É, vou reabrir. Só um. Aqui não tem, agora deu, deu aqui, deu aqui. A número regimental declara aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A reunião está suspensa. Agora vou abrir a... Na área da Comissão de Educação de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a importância do lançamento do Observatório Justiça e Democracia no Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós convidamos a compor a mesa da nossa audiência pública os seguintes convidados e convidadas. Lembrando também que nós temos uma sala virtual e teremos também a participação de uma convidada virtualmente. Convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos, então, o coordenador do Núcleo Mineiro da Associação de Juízes pela Democracia e desembargador aposentado do TRT e presidente da União Ibero-Americana de Juízes, o senhor José Eduardo de Rezende Chaves Jr. Mariana Ferreira Bicalho, superintendente de promoção, proteção e participação social da Subsecretaria de Direitos Humanos. Cadê a Mariana? Bem-vinda. Convidamos também o defensor público do Estado de Minas Gerais e assessor de articulação social da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, o senhor Gabriel Freitas Maciel Garcia. Cadê o Gabriel? Bem-vindo. Convidar a nossa procuradora do Ministério Público do Trabalho, aposentada e representante do coletivo Transforma MP, Elane Noronha Nassif. Obrigada. Bem-vinda. Convidar para compor a mesa conosco a professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, representante da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e da Associação Americana de Juristas, professora Daniela Muradas Antunes. Bem-vinda, Daniela. Convidar a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da UAB, Cristina Paiva Matos Fontes. Cadê a Cristina? Bem-vinda. Convidar a advogada integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a articuladora política do Observatório Justiça e Democracia, Escila Menezes. Bem-vinda. Convidar o professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e advogado da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, Matheus Mendonça Gonçalves Leite. Bem-vindo, Matheus. Está conosco virtualmente a membro do núcleo da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia no Distrito Federal, a Cleide Martins Silva. Está conosco virtualmente. Bem-vinda, Cleide. A gente pode bater a palma para ela também. Está acompanhando a nossa mesa virtual. Convidar também a professora de Direitos Humanos, advogada e membro da Coordenação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Vânia Guimarães Rabelo de Almeida. Bem-vinda. Convidar o membro da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragens, Jocely Andrioli. Bem-vindo. Convidar o juiz da Vara da Fazenda Pública de Ribeirão das Neves, Davi Cardoso. Bem-vindo, Davi. Me permitam registrar algumas presenças conosco aqui do Tiago, da Rede Nacional de Advogados Populares. Cadê o Tiago? Bem-vindo. A gente pode bater palma para o Tiago também. Registrar a presença da Defensora Pública do Estado de Minas Gerais, Samanta Vilarinho. Cadê a Samanta? Registrar a presença do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humana, representando aqui a Coordenação Nacional. Não é, Luiz? Bem-vindo. Registrar a presença do Movimento Negro Unificado, José Carlos. Está aqui. Cadê o José Carlos e a Simone? Bem-vindos. Obrigada. Registrar a Comissão de Atingidos pela Seló Mital de Itatiaio Sul. Bem-vindos. Cadê? As meninas, bem-vindas. Também registrar a presença da Comunidade de Curtume e Samambaia, lá de Itatiaio Sul, a Érica. Bem-vinda. Também registrar a presença do Instituto Guaicuí, a Carla, que está aqui conosco. Bem-vinda, Carla. Também registrar a presença da Comissão da Advocacia Popular da UAB, a Priscila Gabriele. Cadê a Priscila? Bem-vinda. Também registrar a Comissão da Mulher Advogada da UAB, Cristiane Araújo. Cadê a Cristiane? Bem-vinda. Registrar a presença do Conselheiro Seccional da UAB, Euseli dos Santos. Obrigada pela presença. A presença também do Fórum Político Interreligioso, a Ângela Morim. Cadê a Ângela? Também registrar a presença do nosso procurador de justiça, Dr. Edson Baeta. Obrigada pela presença. Registrar a presença do Instituto de Direitos Humanos, Maria Emília. Cadê a Maria Emília? Obrigada pela presença. Também registrar a presença da Mariana Lima, aqui representando a Defensora Pública-Geral do Estado, Dr. Raquel Gomes. Cadê a Mariana? Bem-vinda. Obrigada. E a gente vai fazendo o registro, gente, de todas as pessoas que são muito importantes. Enquanto nós estávamos aqui no intervalo, eu confessei a toda essa mesa maravilhosa, a todo esse público maravilhoso que está aqui, o quanto eu me senti honrada de ser a signatária do requerimento que deu origem a essa audiência, e mais honrada ainda de estar nesta audiência presidindo os trabalhos. vocês fazem uma luta fundamental, uma luta essencial. Talvez nunca foi tão essencial essa luta como o último período que nós estamos enfrentando. E eu também dizia que, no parlamento, a gente precisa ocupar os espaços com os nossos corpos, com as nossas vozes, com as nossas pautas, com as nossas lutas, com as nossas memórias. Porque, se a gente não cuida disso, há sempre uma tentativa do apagamento, da opressão, do poder econômico e do fascismo que nos ronda, tentando invisibilizar, apagar de tantas violências que nós vivemos. Então, essa é uma audiência importantíssima para Minas Gerais, não é para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. A Comissão só está sendo esse instrumento. Então, é uma audiência pública importantíssima para Minas Gerais. Eu estou vendo vários estudantes, DA. Eu queria o registro, porque eu quero fazer o registro nominal dos estudantes que estão aqui. Daqui a pouco, vocês me passem para que a gente possa ter o registro de todo mundo que está aqui. Porque todo mundo é muito importante. Eu vou imediatamente, então, passar a palavra. Eu vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados e convidadas. Já combinamos aqui um pouco a ordem das falas. Mas nós vamos começar essa audiência com uma apresentação. E, para isso, eu quero convidar o Pedro Mello. Cadê o Pedro? Você precisa fazer tudo no microfone, na forma de ficar registrado. Oi. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bem, eu me chamo Pedro Surubim. Eu sou artista barranqueiro. De Pirapora, dessa terra. Ah, muito obrigado. Que bom estarmos juntos de novo. Eu sou artista barranqueiro. E barranqueiro é todo aquele que habita as margens do rio São Francisco. Na sua porção do norte do estado de Minas Gerais. E eu sou da cidade de Pirapora, nasci de Britzeiro, numa margem. E vivi a minha vida toda. Nasci e cresci na cidade de Pirapora, que fica à margem direita. Agradeço muito o convite de estar aqui hoje. Fico muito feliz. A gente já veio muito aqui na Assembleia, por várias razões. Para fazer luta, sobretudo. Porque a gente que é da beirada do São Francisco, a gente não tem sossego. A gente tem empreendimento grande que chega lá querendo tomar nossos espaços. A gente tem poluição. A gente tem questões relativas ao nosso território. E que fazem com que a luta nos motive a ocupar os espaços. Mas hoje a ocupação dos espaços é diferente. Não é, não, deputado? Hoje é para a gente celebrar. E eu agradeço demais o convite da BJD para estar aqui. E aí fiquei com a pulga atrás da orelha. Meu Deus, uma mesa tão bonita. Tanto de jurista que um artista que fala de água vai falar para esse povo. A melhor coisa vai ser cantar. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Da trajetória do povo da água da beirada do São Francisco. Dessa luta marcante que a gente tem. E, em nome da senhora deputada, essa deputada combativa que muito nos inspira, agradeço a atenção de todo mundo. E desejo uma boa tarde. E, Fernandinha, obrigado pelo convite. Obrigado. A meu sertão banto Para ti eu vou remar Nas veredas entreabertas Meu quilombo vou formar Fortaleza Barranqueira Chefe e Adoporanto em Dó Conselheiro e Maria da Cruz Lampião de Adorim Zumbi Lampião de Adorim Zumbi As bençado bom Jesus Epa lemba Lá na Lapa eu vou formar Fortaleza Barranqueira Onde todo pobre liberto Onde todo pobre liberto Formará terra primeiro Minha mente corre mundo Criando quilombo sem tamanho Mas o senhor de engenho Mas o senhor de engenho Vive achando isso o tacão Sendo o bando e sertanejo Desejo num só lugar Meu quilombo sertão Que o tacanho O senhor de engenho Jamais há de encontrar A meu sertão banco Para ti eu vou remar Nas veredas entreabertas Meu quilombo vou formar Chefe e Adoporanto em Dó Conselheiro e Maria da Cruz Lampião de Adorim Zumbi As bençado bom Jesus Epa lemba Embata tudo meu par Lá na Lapa eu vou formar Fortaleza Barranqueira Onde todo pobre liberto Formará terra primeiro Minha mente corre mundo Criando quilombo sem tamanho Mas o senhor de engenho Vive achando isso o tacanho Sendo o bando e sertanejo Desejo num só lugar Meu quilombo sertão Que o tacanho O senhor de engenho Jamais há de encontrar Jamais há de encontrar Nunca me falta Jornalharmo Vem job Lá na Lá na Lá Me ajuda! Obrigado! Obrigado! E, na sequência, aproveitando que temos presenças muito ilustres aqui de pessoas que são próximas da gente, que estão na luta junto com a gente, fiquei muito feliz de ver o Josi aqui, representante do MAB. Essa próxima canção foi composta no dia que houve o crime de Brumadinho. Eu sou de Pirapora, Pirapora recebe águas do Paraupeba, e, nesse dia, teve a iminência de que a lama chegaria até o São Francisco. E isso me perturbou e fez que eu fizesse essa música. E essa música se chama Brasil Lameiro. E fala do barreiro, que é o bairro onde eu nasci em Pirapora, que é onde eu cresci em Pirapora. Não é o barreiro daqui de Belo Horizonte, mas a associação é perfeita. É o caos e a lama, é uma cachorra no cio, é curto o pavio de quem tem que esperar. A fome, a seca, come mais lama, depois me leva pra cama, mas me esquece no altar. Mas não vou, meu sertão, meu quilombo, meu quilombo, meu mucando, não venha me expulsar. Porque eu sou cabra do barreiro, nobre barranqueiro, povo batalhador. E que apesar de ser de barro, não sou obrigado a me atolar. 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 É a lama, é a lama. No meio do rio, a lama do Brasil que quer te atolar. A pátria, a mãe, é uma cachorra no cio, a bala do fuzil que vem pra te assombrar. Mas não vou, meu sertão, meu quilombo, meu quilombo, meu mucando, não venha me expulsar. Porque eu sou cabra do barreiro, nobre barranqueiro, povo batalhador. E que apesar de ser de barro, não sou obrigado a me atolar. Não sou obrigado a me atolar. Vocês aprenderam. Não sou obrigado a me atolar. Não sou obrigado a me atolar. Não sou obrigado a me atolar. É a lama. A lama no meio do rio. A lama do Brasil que vem pra te atolar. É a pátria, mãe, é uma cachorra no cio, a bala do fuzil que vem pra te acertar. Mas não vou, meu sertão, meu quilombo, meu quilombo, meu mucando, não venha daqui me expulsar. Porque eu sou cabra do barranqueiro, eu sou nobre barranqueiro, eu sou povo batalhador. E que apesar de ser de barro, apesar de eu ser de barro, eu não sou obrigado a me atolar. Eu não sou obrigado a me atolar, eu não sou obrigado a me atolar. Eu não sou obrigado a me atolar. Eu não sou obrigado a me atolar. Eu sou obrigado a me atolar, eu sou obrigado a me atolar. Eu sou obrigado a me atolar. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Não sei como é que nós estamos de tempo, mas eu tenho mais uma pra gente cantar junto, pra me despedir. Falando de sertão, uma música pra gente rememorar quem conhece ela. Aproveitar que também nós estamos na época do São João, fazer algo pra frente, pra cima, pra gente sair com o espírito animado pra essa celebração de hoje. Mas é música de luta também, né? Importante. Remanso, casa nova, sento sépilão arcado, sobradinho. Vocês sabem. Remanso, casa nova, sento sépilão arcado, sobradinho. E remanso, casa nova, sento sépilão arcado, sobradinho. Adeus, adeus, adeus. O homem chega, já desfaz a natureza. Digo a gente com represa, diz que tudo vai mudar. São Francisco lá pra cima da Bahia. Diz que dia menos dia vai subir, derrubar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do terrário que dizia que o sertão ia largar. E o sertão vai virar mar, lá no coração. O medo que algo de um mar também vire o sertão. O medo que algo de um mar também vire o sertão. O medo que algo de um mar também vire o sertão. Adeus, irmãos, casa nova, sento sépilão. Adeus, filão arcado, sobradinho. O povo vai cumprir. Debaixo d'água lá se vai o ir inteiro. A pula da cachoeira ou gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto de sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, lá no coração. O medo que algo de um mar também vire o sertão. Pode dançar e vai ir a mar, lá no coração. O medo que algo de um mar também vire o sertão. Vai virar mar, lá no coração. O medo que algo de um mar também vire o sertão. Vai virar mar, lá no coração. O medo que algo de um mar também vire o sertão. Oh, parará E vou, parará Oh, parará A dos remansos, casa nova, cento sé Adeus pilão arcado, beijo, rio, tingo, li Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Por ribada, cachoeira, o gaiola vai subir Vai ter barragem no sol, tudo sobradinho O povo vai se embora com medo de ser E o sertão vai virar mar, tá no coração Medo que algo de mar também vire o sertão Vai virar mar, tá no coração Medo que algo de mar também vire o sertão Vai virar mar, tá no coração Medo que algo de mar também vire o sertão Vai virar mar, tá no coração Medo que algo de mar também vire o sertão Oh, parará Oh, parará Oh, parará Oh, parará Irmãos do Casa Nova, C do Cébilão, H do Sobradinho Irmãos do Casa Nova, C do Cébilão, H do Sobradinho Irmãos do Casa Nova, C do Cébilão, H do Sobradinho Irmãos do Casa Nova, C do Cébilão, H do Sobradinho A mesma coisa Obrigado, gente! Obrigado, 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 obrigado. Salve, Pirapora! Viva o velho Chico! E siga nas redes sociais. Pedro, muito obrigada. Nós que agradecemos muito. Não poderíamos ter começado essa audiência melhor, não é, gente? Foi muito bom. E quais são as suas redes sociais? Arroba, é muito fácil, não é, gente? É peixe, arroba, o surubim. Só lembrar do surubim. É o único canal do surubim no Instagram, é o meu. Ok, obrigado. E aí sigam o trabalho também da minha banda, chamada Surubim e os Pocomã. É tudo peixe, é fácil. Não é sardinha, não é pia, é surubim e os Pocomã. Perfeito, obrigada. A gente vai registrar também a presença do diretor de Relações Institucionais e Sociais do Centro Acadêmico de Ciências do Estado da UFMG, o Irã Reis Domingues. Cadê o Irã? Obrigada pela presença. Também a estudante de Ciências do Estado da UFMV, membro do coletivo Isadora César, a Yasmin Fernandes. Dílian, falei certinho? Júlia de Assis Costa, do coletivo feminista Isadora César, do curso de Ciências do Estado da UFMG. Ciências do Estado nos prestigiando aqui. E também a Letícia Moraes, da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG. Estudante, bem-vindas. Então, vamos começar a continuar nossa audiência, ouvindo nossas convidadas. Nós vamos começar com uma convidada, a Vânia Guimarães. A Vânia é professora de Direitos Humanos, advogada e membro da coordenação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Com a palavra, Vânia. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta audiência pública. Agradecemos à deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa, pelo apoio, pela ajuda para a realização desta audiência, para o lançamento do nosso Observatório Justiça e Democracia. Muito obrigada pela companhia. Agradecemos também à deputada Andréa de Jesus pelo apoio e ajuda, bem como à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pela sessão do espaço e por todo o suporte que nos deu e está nos dando para a realização desta audiência pública. Agradecemos também às colegas, queridas colegas Gisele Cid Loureiro e Fernanda de Oliveira Laje, à organização deste importante evento. Sem vocês, nada disto estaria acontecendo. Nossa gratidão também às pessoas e instituições que se fazem presentes nesta audiência pública, bem como a todos os apoiadores do projeto Observatório Justiça e Democracia. E aqui faço um agradecimento, aí em meu nome e também do Núcleo, a todos os associados que se fazem presentes aqui. Agradeço também ao Pedro, o Momento Cultural, um conterrâneo querido lá da beira do Rio São Francisco. Bem, farei uma brevíssima apresentação da ABJD. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em maio de 2018, como desdobramento de uma frente jurista, surgida dois anos antes para denunciar o golpe, então em curso, e defender o regime democrático. A organização tem caráter nacional e núcleos em praticamente todos os estados brasileiros, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A ABJD se define como uma organização suprapartidária de relevância pública e social, com a finalidade de defender o Estado democrático de direito, a soberania nacional e os princípios fundamentais da Constituição Republicana de 1988, pautando-se pelo respeito e promoção dos direitos humanos e da justiça social, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos políticos, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e da ordem social, dentre outros. A ABJD completou seis anos de existência e se consolida como instituição fundamental de resistência democrática, o que é perfeitamente verificável pela realização desta audiência pública em um espaço democrático e de poder popular, bem como pela diversidade de participação, na participação de todas e todos os presentes. A democracia é um caminho a ser trilhado diariamente e coletivamente, sem perder de vista a luta que vem das ruas, dos asfaltos, dos rios, do campo e das florestas. Na caminhada democrática, é essencial o diálogo com os movimentos sociais e populares, com a sociedade civil e com os poderes constituídos, especialmente aqueles ligados ao sistema de justiça, pois a justiça é um dos pilares do Estado democrático de direito. O percurso democrático tem encontrado várias pedras pelo caminho, muitas delas herança da estrutura colonial a que foi submetida e ainda reflete na atualidade do povo brasileiro. Uma das formas que podemos adotar para enfrentar estas pedras é a confluência proposta pela resistência quilombola, Nego Bispo, em seu livro A Terra Dá, A Terra Quer, lançada em 2023 pela Ubu Editora, que é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Ele dá um exemplo de que um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Da mesma forma, quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser gente. A gente passa a ser gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. O caminho democrático é um processo contínuo que precisa ser trilhado de forma plural e conjunta, justa e livre, movido também pela confluência proposta pelo Nego Bispo, dentre várias outras possibilidades existentes, pois a democracia é também um excesso de possibilidades decisórias. Os sonhos não envelhecem nem morrem. Democracia e diversidade para sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Nós convidamos agora para trazer sua contribuição ao debate desse importante dia do lançamento do Observatório Justiça e Democracia aqui no Estado, Estila Menezes, que é advogada, integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e articuladora política do Observatório Justiça e Democracia. Oi? Já está ligado, não é? Boa tarde. A todas, todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz triplamente, feliz porque eu sou muito fã, encantada com o Estado de Minas Gerais. Eu acho que é uma síntese do Brasil, é por isso que não pode ter mar. Porque é muita coisa junta, e seria o excesso do excesso. Sou cearense, eu tenho que também arrastar um pouco para a minha valorização. E muito feliz porque nós estamos lançando o Observatório de Justiça, e muito feliz por estar encontrando companheiros e companheiras. eu deixo o meu abraço especial para a Gisele Cid Loureiro e Fernanda, representando todo o núcleo da BJD Ceará. eu quero saudar a todas, a todas as pessoas presentes, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, e agradecer enormemente esse espaço. E agradecer também a presença de Davi Pinter, Elaine Nassif, Daniela Muradas, Gabriel Carvalho, Cleide Martins, José Eduardo de Rezende Chave Júnior, Cristina Paiva, Vânia Rabelo, que neste momento nós nos encontramos para mais um diálogo e defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. E isso é fundamental, urgente e necessário. A luta pela idomeocracia, eu vou falar isso sempre, é a luta pela vida. É a luta em defesa da vida e a luta em defesa de um país. Sem democracia não existe justiça, sem democracia não existe país, não existe sociedade. Porque na hora que eu quebro determinadas... Na hora que eu quebro esse Estado, na hora que eu quebro e começo a desrespeitar direitos, eu excluo as pessoas, eu nego as pessoas. Mas vale mesmo assim a pergunta, afinal, por que precisamos fazer essa disputa pela democratização do sistema de justiça? Porque eu tenho, na realidade, a luta por essa democratização, ela não é da agora, é uma luta que acompanha juristas de várias gerações. E eu vou dar um exemplo lá do Estado do Ceará, que no ano de 2001, criou-se o Observatório do Judiciário, uma iniciativa que surgiu porque não se conseguiu construir a CPI do Judiciário, era da iniciativa do deputado João Alfredo, que era da Comissão de Direitos Humanos, lá da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Esse observatório, ele teve uma vida muito importante para ser uma voz da sociedade e para, na tentativa justamente de aproximar o próprio Estado das demandas urgentes dessa sociedade. E serviu, lógico, de um espaço de denúncia. Temos uma vasta pesquisa de acadêmicos que fazem esse olhar cuidadoso sobre os espaços de poder, sobre o judiciário e sobre o sistema de justiça. Mas, no tempo atual, ela tem sido muito mais necessária em função da gravidade, não só da conjuntura nacional, mas também de uma conjuntura internacional. A Constituição de 88 é um grande marco na história do país, não só pelo seu conteúdo, mas até pela forma e como ela conseguiu envolver a sociedade brasileira e trazer uma oportunidade de construção da lei máxima. Eu fiz movimento estudantil nos anos 1980, secundarista, e eu me lembro muito bem de como existia um grande debate público sobre as normas do país. E isso realmente foi um processo, dentro da história do constitucionalismo brasileiro, um processo realmente inovador. Mas não adiantou... Em todos os limites da Constituição de 88, não adianta só a gente ter um bom texto. A gente precisa viver esse texto. Vale a velha analogia com uma grande composição sinfônica que fica na gaveta. Enquanto ela está na condição de um papel escrito na gaveta, ela nunca é música. Então, se eu tenho uma Constituição cidadã, eu preciso que a população brasileira sinta que é cidadã, a população brasileira perceba e sinta os seus direitos resguardados na sua vida. E foi um longo processo de entendimento do que é essa Constituição, do que é ser cidadão, do que são esses direitos. Acho que até hoje a população brasileira ainda não entende mesmo o que é o direito e o que são os seus direitos. E no momento que a gente começou realmente cumprir o que essa Constituição manda, superando desigualdades sociais, buscando realmente entender o que é o devido processo legal, não criminalizando setores importantes da sociedade historicamente excluídos, nós tivemos uma ação por parte do sistema de justiça que foi na contramão disso. E aí, onde vem a extrema preocupação nossa de fazer essa disputa sobre esse sistema. E aí, como eu exemplifico isso, são os vários casos de lawfare, que sejam processos que aconteceram com desrespeito, inclusive, à própria legislação, onde se tinha como função a criminalização de pessoas e, consequentemente, a criminalização de projetos. vai estar perto do lançamento de um livro Dez Anos da Lava Jato. Eu tenho até um artigo nesse livro em que até coloca esta questão, por exemplo, a criminalização, a condenação do presidente Lula, ela não servia só para particularmente pegar e aprisionar uma pessoa. Ela servia também como um caso emblemático para criminalizar e condenar um projeto, que, antes de mais nada, é um projeto de democratização. Por que a gente pode dizer isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de espaços de poder, que é onde vai ser definida a vida de uma pessoa, a vida de uma família ou a vida de uma sociedade, eu vou olhar na história do Estado brasileiro, do judiciário brasileiro, uma perpetuação de um tipo social e uma exclusão de outros tipos sociais. Então, mesmo que a Constituição tenha dito, não, agora nós precisamos garantir esses espaços da forma mais democrática possível, então vai ser feito concurso, mas quem tinha condições de fazer esses concursos? Quem tinha acesso para fazer esses concursos? E aí, por isso que é fundamental as políticas públicas, desde a política de cotas, que dá acesso às pessoas para entrarem nas universidades, desde a ampliação de todo o sistema educacional brasileiro, mas não só isso. Eu preciso dar condições que aquela família, que aquele jovem, aquela jovem, possa continuar os seus estudos, porque eu posso até ter entrado em uma universidade pública, mas se eu não tenho como me sustentar, não tenho como comer, eu vou trabalhar e eu não vou me formar. Se eu não tenho como estudar para fazer um concurso, eu vou trabalhar em um serviço precário, eu não vou enfrentar o concurso e eu não vou conseguir aquele espaço. E aí eu tenho cada vez mais um fechamento desses espaços de poder para um determinado setor social. Então, no início do século XXI, uma das críticas que se fazia era a história do nepotismo. O que é um nepotismo? é justamente a não inclusão dos vários setores da sociedade que são e foram historicamente não só excluídos, mas criminalizados. Então, a política pública, ela diz respeito de um enfrentamento sistemático para a superação da desigualdade social. E o que é isso? Isso é texto constitucional. Então, eu preciso enfrentar a democratização do sistema de justiça, porque eu preciso enfrentar a luta pela democracia, porque eu preciso enfrentar a luta pela construção desse país. E, lamentavelmente, apesar de nós tivéssemos grandes ganhos desse projeto, que foi o projeto mais fiel de compromisso com a Constituição Federal, que é o projeto desse estado de bem-estar social e de políticas públicas, eu tive uma intervenção muito forte na criminalização de várias lideranças, de várias pessoas para a interdição desse projeto. E eu não só tenho isso como consequência, o golpe da presidenta Dilma Rousseff, como eu tenho também, por via de consequência, uma avalanche de perdas de direitos. Eu tenho a famosa PEC do Fim do Mundo, que tem a Emenda Constitucional 95, eu tenho todo um desmonte da justiça trabalhista, e aí eu vou perdendo uma tessitura institucional que dava garantias mínimas para a suportabilidade de uma vida tão difícil, já que eu tenho um país periférico, e um país de grande parcela da população, historicamente pobre. Ela não só está pobre, ela tem um histórico de pobreza. Então, eu preciso fazer esse enfrentamento, antes de mais nada, porque eu preciso resguardar esta vida, eu preciso resguardar este país, eu preciso resguardar direitos. Então, eu preciso colocar na pauta a luta por democracia no sistema de justiça. Na luta por democracia pelo sistema de justiça, a BJD não fez sua luta sozinha, ela sempre fez uma luta articulada com os movimentos sociais e as entidades. As entidades, não só as entidades que atuam e atuaram sempre diretamente no sistema de justiça, como a AJD, Transforma MP, Defensores e Defensores pela Democracia, a FENED, que é a entidade, inclusive, de estudantes, mas também com outras entidades, MTST, MST, o MAB, e várias outras entidades e sindicatos. Nesse processo de muito debate, de muitas lutas, a gente conseguiu, articulou, organizou o Fórum Social Mundial, Gisele Cid Loureiro é uma pessoa fundamental nessa articulação, para a Baeta também, e a gente fez o Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. A gente já vai para a sua segunda edição, que fez uma grande discussão sobre a questão e produzindo um conteúdo muito importante dividido em cinco eixos. Além disso, fizemos seminários sobre o sistema de justiça que queremos. Escrevemos a proposta, nossas propostas para o sistema de justiça, que tem uma análise sobre a questão. Além disso, nós temos 17 eixos para a gente começar e organizar a nossa luta. E, aprofundando e continuando essa luta, veio a necessidade da criação do observatório, porque eu tenho, no início do ano passado, uma mudança conjuntural da política nacional importante. Agora, essa mudança, não resolve a nossa grande missão histórica da atualidade. Nós vivemos em um tempo histórico de uma disputa política muito intensa, onde eu tenho um desmantelamento de um projeto de Estado, de Estado Democrático de Direito, de Estado do Bem-Estar Social, que foi erguido no século XX em função das grandes lutas da classe trabalhadora. Então, eu tenho a quebra desse pacto, a quebra desse modelo de Estado para um Estado neoliberal de conotações fascistas. Que aí eu tenho a perda dos direitos, a perda das políticas públicas, ou seja, o distanciamento do Estado da vida das pessoas, por um lado, mas eu tenho uma grande presença desse Estado na sua condição de um Estado opressor, de um Estado que criminaliza, de um Estado que encarcera. Então, houve um crescimento de população carcerária, houve um crescimento de violência, e mesmo assim as coisas não se dão conta. Então, dentro desse quadro, nós construímos o Observatório Justiça e Democracia. O Observatório, então, é mais um instrumento, precisa... Eu sou professora, advogada e sou atriz. Eu acho bom, felicidade, compartilhar a fala. Mas eu vou concluir. O Observatório é mais um instrumento da BJD. Ele tem, entre as suas várias ações, seminários, a continuidade dos nossos debates e palestras e tudo mais, para a divulgação dessa temática. Além disso, nós temos um canal de denúncia. Esse canal de denúncia serve por quê? Porque, ao longo desses anos, nós temos feito justamente, recebido essas demandas de violações do sistema de justiça, de desrespeito a garantias e direitos. Só que agora nós vamos continuar a fazer isso, só que nós vamos catalogar dentro desse canal. Esse canal, ele tem... Ele dá uma prioridade para as entidades, embora uma pessoa, individualmente, possa fazer uma denúncia lá. Porque a nossa mais importante missão é não fazer só a luta, é fazer a luta com as organizações, os movimentos sociais, é fazer a luta conjunta, porque é uma luta sistêmica. Se eu não penso de forma sistêmica, eu não tenho condição de seguir adiante. Então, o canal existe justamente para receber essas denúncias. A partir dali, nós vamos ter um tratamento muito cuidadoso. Nós temos, dentro da BJD, grupo de trabalho, conselho consultivo, que analisa todas essas demandas que vão chegar e que vão poder catalogar justamente que eu preciso analisar a minha investigação do que é o sistema de justiça hoje. E eu preciso, cada vez mais, pensar de forma propositiva em relação a essa democratização desse sistema de justiça. Eu peço desculpas se me alonguei e quero agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigada. Quero também agradecer a presença do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Paulo Calmon. Cadê o desembargador? Obrigada pela presença. E vamos... Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para nós ouvirmos as considerações do coordenador do Núcleo Mineiro da Associação de Juízes pela Democracia, desembargador aposentado do TRT e presidente da União Ibero-Americana de Juízes. Bem-vindo. O José Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria participar de um evento como esse, esse lançamento, com essa energia e com essa alegria do nosso Surubi, mas ele foi embora. Muito obrigado pelo convite. A AJD, a Associação Juízas e Juízes para a Democracia, está muito honrada em participar deste lançamento, mesmo porque esse é um dos ofícios principais, sempre foi um dos ofícios principais, não é isso, Paulo? da AJD, que é uma espécie de observatório interno do judiciário, interno, apesar de interno, crítico. A associação, a AJD, existe há mais de 30 anos e já tem esse tempo por ofício. Nós temos aqui hoje, temos três integrantes da AJD, o desembargador Paulo, o juiz Davi e a juíza, os dois do núcleo mineiro, da AJD, e uma juíza, a juíza Cleide, que está virtualmente do núcleo do Distrito Federal. Rapidamente, eu acho que é muito importante, e é uma das preocupações da AJD, ter, vamos dizer assim, dentre outras, mas para ser bem sucinto, quatro eixos, rapidamente, que são importantes para a gente começar a pensar se a justiça brasileira é justa. O primeiro, a gente fala, vamos pensar na regimentação. O segundo eixo, a da formação dos juízes, o terceiro, a participação da sociedade no judiciário. E termino com o último eixo, sobre o gerencialismo do judiciário. Quanto à regimentação, a Isila já falou sobre isso, desse problema. Nós temos pouca diversidade. É verdade que, quanto à questão de gênero, num primeiro grau, eu acho que hoje, está até equacionada, nós temos hoje, talvez, mais juízas do que juízes, que são aprovadas no concurso, mas resta a questão de raça. Nós temos 2%, o último, que eu me lembro, o censo do CNJ, acho que 2% dos juízes se declaravam, declaravam negros. 2%. A questão de gênero está mais ou menos equilibrada em primeiro grau. Em segundo grau, já é problemático. Os desembargadores, as desembargadoras são minoria. Embora, no Nordeste, nós temos vários estados que nós já temos maioria de desembargadoras. E nos tribunais superiores, é a minoria muito grande de mulheres nos tribunais superiores. As ministras, no Supremo, nós temos uma. Então, nós temos... E, bom, quanto à questão da formação, a AJD tem uma preocupação, sempre teve, com a questão de uma formação mais humanística dos juízes. Porque os concursos cobram uma certa... um tecnicismo excessivo dos juízes. Isso faz com que a formação dos juízes seja muito tecnicista e deixe um pouquinho de lado essa questão da formação humanística. Então, esse é um segundo problema da justiça brasileira, que tem um déficit de formação humanística em questão de direitos humanos e direitos fundamentais. Esse é um problema também que a gente sempre está avaliando. A questão da participação, da participação da justiça, ela é pífia. O CNJ foi um grande avanço. Na época que foi fundado o CNJ, eu fui muito ativo, era minoria, claro, dentro do judiciário defendendo a criação do CNJ e acabou fazendo um espécie de um acordão político, ficou um conselho que seria participação da sociedade, mas muito institucionalizado. Nós não temos uma sociedade no CNJ. Nós temos hoje 15 membros, são nove magistrados, dos 15, nove magistrados, já é maioria. Temos dois representantes do Ministério Público, que também não é sociedade. É importante, mas não é sociedade. Dois da advocacia, que também representam, de certa forma, mas não é a sociedade. E dois que mais representam são do Parlamento, um indicação do Senado e outro da Câmara. Então, nós temos que trabalhar com isso, com a participação da sociedade no judiciário. Nós temos um déficit muito grande no judiciário de participação da sociedade. Então, isso é um trabalho que nós, para o observatório, levar propostas legislativas nesse sentido, emendas constitucionais para isso. E, para finalizar, para nós sermos bem conciso, um problema também que nos preocupa muito é a questão do gerencialismo no judiciário que foi implantado a partir do CNJ. Uma espécie de eficientismo no judiciário. Uma espécie de cadeira de balanço que movimenta, 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 mas não sai do lugar. e isso tem resultados muito são drásticos para efeito das garantias do direito, das efetividades do direito. Porque, com esse gerencialismo que, a bem da verdade, começa no judiciário brasileiro com a presidência do ministro Gilmar Mendes, que acumulava e acumula até hoje, o presidente do Supremo é o presidente do CNJ, e começa essa visão gerencialista, excessivamente gerencialista. É claro que o judiciário tem que ser eficiente, ninguém diz o contrário, mas, a partir do momento que se coloca só essa questão de estatísticas, os juízes começam a se preocupar com números e não com direitos, com produtividade e não com a qualidade dos julgamentos. Isso é um problema muito sério também. Então, isso, nós temos aí várias questões que nós estamos vendo isso surgindo a partir desse gerencialismo. até um certo punitivismo é também, cria desse gerencialismo. Nós estamos, hoje, nós podemos pensar em dois institutos, vamos dizer assim, que estão surgindo no judiciário, que é o chamado cabeça branca é danada, foge as palavras. Excessivo, gente, não vou lembrar, mas é essa questão, a questão de, uma espécie de assédio processual, toda a tentativa, a palavra me sumiu, é a tentativa de penalizar todo tipo de busca judicial dos direitos. Parece que os juízes não querem trabalho, não querem decidir, não querem solucionar. Então, criam uma jurisprudência defensiva para impedir a efetividade dos direitos. Então, isso com aval do CNJ. O CNJ tem duas comissões lá de eficiência, agora foi criada uma de eficiência que visa justamente isso, detectar, por exemplo, advogados ou escritórios de advocacia, que tem muitas demandas no judiciário, como se isso não fosse uma coisa que a sociedade quisesse. A sociedade quer, mas os juízes não querem, querem barrar os processos e estão penalizando. Esse tipo, dizem, na justiça do trabalho, com o golpe trabalhista de 2017, criaram, inclusive, o que eles falam de condenação nas partes, no trabalhador que vem à justiça. Teve, há pouco tempo, teve um trabalhador que foi condenado a pagar um milhão de reais um trabalhador de honorários advocatícios. Custas de 40, 50 mil para trabalhadores e não isentam benefícios da justiça gratuita. Dizem, a desculpa para isso é que existe na justiça do trabalho um demandismo sem risco. Uma litigância, uma litigação sem risco. Criaram essa tese. Então, essas questões são questões que nos preocupam e que são temas que eu imagino que a BJD já também esteja preocupada, talvez, nesses 17 eixos que a Isila comentou, já deve estar mas, de toda forma, podem contar com a JD como parceira desse projeto, desse observatório. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a procuradora do Ministério Público do Trabalho, aposentada e representante do coletivo Transforma MP, Elane Noronha Nassif. Boa tarde. Parabenizo a deputada Beatriz Serqueira, agradeço a participação aqui, o convite que foi feito a mim para representar o coletivo pela doutora Gisele Cid Loureira, como o Fernando, imprescindíveis na direção da executiva da ABJD, dizer que vou ser rápida e que são duas coisas que eu fico achando. que esse observatório me parece um conceitário natural dos objetivos que levaram à criação tanto da ABJD quanto do coletivo que eu aqui represento, o Transforma MP. Eu queria contar um caso curioso que agora eu posso falar, mas, enquanto eu estava no MP, eu tinha medo de falar. É que eu estava trabalhando no Conselho Nacional do Ministério Público em 2015, muitíssimo preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando, antevendo o impeachment, a deposição de uma presidenta legitimamente eleita que não tinha feito absolutamente nada errado. E aí eu fiquei sabendo de uma reunião que haveria de advogados no escritório de César Brito, que ficava lá no lago. Não sei se a Cecília estava nessa ocasião, nem outra. E aí eu fiquei. Naquela época havia uma perseguição, você não podia usar vermelho na rua, você não podia... Muitas coisas. Tanto que a Cecília estava lá no Observatório da Intolerância Política e Ideológica para as eleições de 2022, mas isso ainda era 2015 e ninguém sequer dava notícia de que havia uma guerra híbrida em andamento no país. Então, eu fugi do CNMP lá no meio da tarde, peguei um táxi, fui correndo para aquela lonjura daquele lago lá e entrei lá e comecei a fazer parte das comissões. Nós nos dividimos em comissões, cada um para debater uma coisa, e depois chegou no final, o que nós vamos fazer com isso tudo? Vamos criar uma frente brasileira de juristas pela democracia? Vamos, vamos. Então, não era assim, jurista, frente brasileira de advogados pela democracia. Aí estou vendo que vai sair esse nome, e eu falei, pela ordem, é que eu não sou advogada. Aí, peraí, como é que é? Realmente, a gente não pode só limitar, advogada começou um debate e aí virou a palavra juristas, porque eu era a única que estava lá naquele momento e os outros todos eram advogados. Mas eu passei muito medo de estar ali, porque havia um outro sentido. Então, é com muito alívio que nós estamos recuperando essa liberdade. E isso, graças a toda essa organização do controle social. E a segunda coisa foi uma coisa que eu quero contrapor um pouco a ideia que o meu querido Pepe trouxe aqui, que é controlar o judiciário por dentro. Mas o que eu tenho observado muito é o uso indevido do judiciário, um assédio processual praticado por pessoas que acionam o judiciário, não com o objetivo de ganhar uma ação, de ganhar a procedência da ação, com o objetivo de oprimir aquela pessoa contra quem se move a ação pelo simples fato de contra ela ser movida a ação. E quem são essas pessoas? Geralmente, são servidores públicos no estrito cumprimento de sua função, ou são militantes dos direitos humanos, ou são pessoas que estão no exercício de seus direitos, não estão fazendo nada errado e começam a incomodar determinadas parcelas. E esse uso indevido das instituições vem desde 2018 crescendo absurdamente e ainda não existe resposta do judiciário para isso. Não sei se o doutor Paulo Calma viu outro dia uma decisão de uma juíza de família. O que aconteceu? A sentença determinava que o marido tinha que pagar o plano de saúde da mulher, que estava com câncer, tinha dois filhos, etc. E os amigos dele, achando aquilo um absurdo, resolveram combinar de cada um entrar com uma ação, pagar as parcelas, entrar com uma ação, assim. E aí a juíza detectou isso, mas lá na frente, depois que essa pessoa já tinha passado todo o problema, de vamos buscar advogado, pagar advogado, juntar documentação, provar isso e aquilo, quer dizer, provar o óbvio, ela era credora daquilo, como ela ia ser responsável por pagar aquela dívida. Mas a ideia é cansar a pessoa e fazer com que ela desista de exercer aquele seu direito. E isso vem acontecendo. Bruno da FUNAI, a FUNAI contra os índios, meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente contra o Meio Ambiente, todas as instituições atuando contra a sua missão institucional. E como que se obteve isso? Entrando, fazendo boletim de ocorrência, sistema de justiça no sentido amplo, não só judiciário. Sistema de justiça começa lá com policiais na ponta. São eles que atendem a população 24 horas por dia e estão em toda capilaridade do território nacional. Então, eu acho que essa utilização, quer dizer, você faz BO contra os servidores públicos, você entra na corrigedoria contra os servidores públicos, você entra com ações no judiciário, não importa o que se alega, o que alega é completamente irrelevante, é uma utilização contra a axiologia da norma. A norma está ali para fazer justiça e não para oprimir, é o contrário. E isso não existe nenhum estudo nem nenhuma solução. Não vi ainda, mas isso continua acontecendo, virou moda, a extrema-direita utiliza a vontade à justiça para oprimir quem quer que lhe oponha a algum obstáculo. E os servidores públicos são os primeiros nessa linha de frente. então, gente, era o que eu tinha a dizer e desejo longa vida ao Observatório. Parabéns, Cecília, parabéns, Célia, todos os companheiros da BJD. E, claro, contem com o coletivo. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nós vamos ouvir nossa convidada que está virtual conosco, a Cleide Martins. Muito obrigada pela sua presença. Ela é membro do Núcleo da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia no Distrito Federal. Não é isso? Obrigada pela presença e com a palavra para suas considerações. Obrigada, deputada. Muito honrada pelo convite. Eu quero agradecer a Gisele Cid Loureiro e o Núcleo da BJD em Minas Gerais. Eu tive o privilégio de estar aí numa reunião do Núcleo em junho do ano passado. Agradecer a você, Beatriz Serqueira, pelo seu importante trabalho na defesa desse projeto, que é um projeto de sociedade no qual acreditamos, de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Eu acompanho a sua luta. Eu fui professora também durante 20 anos e tenho bastante admiração pelo seu trabalho. Cumprimentando a Gisele Cid Loureiro, a Isila, a Fernanda. Eu cumprimento todos os meus companheiros e companheiras da BJD. Mas quero cumprimentar também as pessoas que estão assistindo, os estudantes que estão aí presentes, diversas organizações que estão representadas nesse importante evento que é mais um passo dado para a consolidação desse espaço que é o Observatório Justiça e Democracia que a BJD está apresentando para o Brasil inteiro. Estive na apresentação do Observatório aqui em Brasília e agora tenho esse privilégio de estar aí em Minas Gerais também. E a razão da Gisele e da Isila terem me convidado é porque eu tenho convivido com uma faceta do sistema judicial, dos usos do sistema judicial que se faz atualmente que o Papa Francisco descreve como intervenção exógena, uma intervenção exógena que representa uma grave ameaça às democracias. Então, nada mais justo do que trazer o tema dessa guerra. A nossa compreensão é que há uma guerra em curso contra a democracia no mundo. Os senhores da guerra dizem que será a guerra global e permanente, dizem que é a guerra humanitária, que é uma guerra que não derramou uma gota de sangue e na percepção deles é muito mais barata e de fato tem sido bastante barato para eles produzir o estrago que faz nessa guerra para nos destituir da nossa soberania eleitoral. Alguns de vocês já pincelaram problemas que aconteceram aqui no Brasil e que são do conhecimento de todos nós. A guerra aqui no Brasil começou em 2003 quando o primeiro presidente operário assumiu a presidência do país que criou o conteúdo nacional. De imediato nós passamos a figurar no site do DOJ como uma das sete preocupações com a segurança nacional daquele país. Essa guerra então que aconteceu no país teve um marco importante que foi no sistema judicial a ação penal 470. A guerra começou com o uso exatamente da Suprema Corte Brasileira do STF com a ação penal 470 que já era uma primeira tentativa de criminalizar esse projeto de um projeto desenvolvimentista que estava em curso aqui. Um projeto para realizar a Constituição Cidadã a qual a Isila se referiu para viabilizar a realização dos direitos sociais com a criação daquelas políticas que estavam sendo implementadas. Era contra isso que a guerra se dava no país naquele momento. Mas essa guerra é uma guerra que tem alvos prioritários na ciência e tecnologia no meio ambiente. Eu não anotei o nome do músico mas ele estava falando aí da tragédia que representa esses ataques ao meio ambiente guerra contra a água guerra contra a segurança alimentar guerra contra a saúde guerra contra a educação e essa é uma guerra que acontece em Minas Gerais de uma forma muito impactante. Eu tive esse ano a oportunidade de entrevistar o ex-governador Fernando Pimentel também já conheci a história do Jader e vamos entrevistar a ex-prefeita Elisa de governador Baladares aquela cidade que vinha implementando essas políticas sociais de uma forma uma gestão democrática e popular de uma forma muito participativa tendo instâncias de participação da população tornou-se vítima de loafer por meio de acusações ilegítimas de corrupção. É isso que é o loafer. O Savarone fala que de tempos em tempos se cria um mal cósmico para fins de perseguir e aniquilar inimigos políticos. Há um tempo foram as bruxas essas que tinham esse estigma de ser um mal cósmico e eram levadas a julgamento e condenadas à fogueira. Em outros tempos já foram os hereges em outros tempos já foram os judeus os ciganos enfim de tempos em tempos eles mudam. Agora para definir que o inimigo estava no campo político essa é uma guerra contra a democracia contra a representação política do povo eles fizeram pesquisas e avaliaram se a guerra seria contra as drogas se seria contra o terrorismo no entanto a avaliação deu que no Brasil uma guerra contra drogas e contra o terrorismo não teria a mesma adesão da sociedade eles precisam construir uma adesão da sociedade então daí decidiram que seria o estigma com o qual queriam nos estigmatizar seria o da corrupção lançam acusações ilegítimas de corrupção e levam essas pessoas a julgamento sob forte ataque da mídia porque como ensinou a representante da Embaixada dos Estados Unidos numa conferência de policiais federais realizada em Fortaleza é preciso transformar o inimigo de um em inimigo de todos é preciso ir atrás do líder e foi atrás disso que eles estiveram durante todo esse tempo do presidente Lula mas também de todas as pessoas que realizam uma gestão democrática e popular a gente além de acompanhar os casos do Fernando Pimentel ao caso do secretário de planejamento de obras o Jeide o Jeide está em alto exílio fora do país ele está na África porque a forma como a guerra se processa é como o Genuíno diz ela vem com uma forma de de tortura eles precisam criar uma uma prisão preventiva para gerar notícias na imprensa e essa esse trabalho da mídia que representa a verdadeira tortura que vem sofrendo essas pessoas como diz o Genuíno uma tortura que começa na alma e depois chega no corpo ele disse que antes quando via um soldado no tempo da ditadura militar ele tremia hoje ele treme quando vê um jornalista Minas Gerais também tem exemplo de casos de perseguições a jornalistas mas os jornalistas eles tanto estão sendo usados para perseguir o nosso projeto como eles são perseguidos está aí a Elayne Nassif que sabe que é um assédio processual mais de 2.500 casos contra o Luiz Nassif mas assim diversos outros jornalistas estão perseguidos e Minas Gerais também tem exemplo desses casos o que acontece ontem nós tivemos a oportunidade de entrevistar uma servidora pública que exerceu cargos voltados para segurança alimentar na prefeitura da Luiz Erundina em São Paulo e depois o governo do Haddad ela estava trabalhando com a questão dos cemitérios ela fez um projeto lá que tornou-se um projeto premiado faltando dois anos para a aposentadoria sofreu uma acusação ilegítima de corrupção e está agora vivenciando essa perseguição que é uma perseguição eterna o que ela nos disse? essas pessoas que são vítimas do lawfare elas se encontram sozinhas estão tem que lutar por si só tem que fazer sua defesa com os recursos e muitas vezes até sem um emprego como foi o caso que teve um desfecho até bastante interessante aí na Universidade Federal de Juiz de Fora no dia 18 passado houve o julgamento daquelas acusações ilegítimas de corrupção que lançaram contra os ex-reitores um deles o Henrique Duque Miranda ele inclusive foi demitido do cargo teve sua aposentadoria cassada essas pessoas estão lutando sozinhas como é que você vai enfrentar uma guerra porque é verdadeiramente uma guerra sem emprego sem recursos para sua defesa enfim há uma década atrás o Ministério Público Federal lançou essa acusação ilegítima de corrupção contra os dirigentes da Universidade Federal de Juiz de Fora que estavam construindo um campus novo em Governador Baladares a acusação era de que eles teriam causado danão o horário no valor de aproximadamente 12 milhões as obras estiveram paralisadas por quase uma década as pessoas respondendo a esses processos eu digo que sob tortura porque você responder a um processo por uma década é uma coisa que não te deixa dormir seus bens bloqueados sem renda enfim eles estiveram respondendo a esse processo por uma década para no final serem absolvidos todas as acusações foram analisadas pela Justiça Federal e consideradas improcedentes com a consequência para a sociedade o Estado teve que gastar 70 milhões em aluguéis vejam bem que o Lofer além de causar danos às vítimas e impedir a realização de políticas sociais causam inclusive danos financeiros maiores do que aqueles que é a corrupção que eles teoricamente dizem combater daí que o lançamento do Observatório Justiça e Democracia pela ABJD representa uma grande esperança para todas essas pessoas que precisam de reparação precisam ser resgatadas precisam de amnistia precisam de reparação mas também é uma esperança de que a gente fazendo aquilo que o Papa Francisco nos desafiou a fazer que é detectar e neutralizar o Lofer ao detectar os perpetradores do Lofer consigamos pensar em formas de responsabilizar esses perpetradores porque não é possível que nós estejamos com pessoas que deveriam servir à cidadania que estão investidos de um cargo público como representante do Estado no Ministério Público na Polícia Federal ou como um juiz vão impor todo esse desastre que nos levou no final das contas eu venho fazendo uma linha do tempo aqui mas acabei tentando focar um pouquinho em Minas Gerais ação penal 470 processo de impeachment da Presidenta Dilma lava jato e a lava jato é só a ponta do iceberg eu ainda não conheço os casos de Uberlândia mas eu olhando os casos tem sido apresentados a nós e eu espero que agora eles possam ser apresentados também ao Observatório de Justiça e Democracia para que todos conheçamos o problema e para que trabalhemos a partir dessa iniciativa na construção de políticas públicas que nos ajudem a detectar e neutralizar o Lofer é preciso que nós olhemos para as leis que são usadas como arma para perseguir um inimigo político são leis específicas que foram implementadas nos países alvos dessa guerra aqui na América Latina por imposição da OCDE mas a gente sabe onde elas foram redigidas então a gente precisa remover esse entulho do Lofer no nosso sistema legislativo do nosso arcabouço legal e nós precisamos construir outras leis que nos protejam que defendam a nossa soberania eleitoral bom eu para falar de uma guerra como essa que já perdura duas décadas que é uma guerra global e permanente que está sendo muito bem concebida que integra a guerra híbrida que opera no estado de exceção eu talvez tivesse que ter muito mais tempo mas eu quero aqui só dizer para vocês que as vítimas que estão tombadas vítimas dessa guerra agora encontram nesse observatório justiça e democracia uma nova esperança uma forma de não estarem sozinhas e eu vim aqui para agradecer também a vocês a BJD a vocês a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por debaterem esse problema e espero que juntos possamos encontrar soluções para detectar e neutralizar o Lofer muito obrigada nós que agradecemos sua presença e participação um forte abraço muito obrigada na sequência nós ouviremos agora o Jocely Andrioli que é do Movimento dos Atingidos por Barragens se alguém quiser fazer a gente ler muito bem boa tarde a todos e a todas presentes aqui quero cumprimentar nossa deputada Beatriz Serqueira nossa lutadora do povo também a Ecilia que veio lá do Ceará em nome da BJD parabenizar a BJD pelo lançamento do observatório e também o Pepe o nosso companheiro da JD também e eu diria que tanto a BJD como a JD tem uma função muito importante em nosso país nesse tema da democratização do judiciário brasileiro nós temos visto o surgimento de vocês como algo muito positivo no plano dos lutadores e lutadoras pela democracia em nosso país e o observatório é mais um instrumento que pode auxiliar nessa luta nós os atingidos por barragens especialmente militantes do MAB do Movimento dos Atingidos por Barragens no Brasil temos uma grande experiência em o que é ser injustiçado pela falta de democracia no judiciário brasileiro em vários âmbitos que nós podia aqui trazer mas como o tempo é curto vou trazer alguns elementos de como falta no Brasil nós avançar nessa instituição que se coloca muitas vezes acima de tudo e de todos acima muitas vezes do próprio povo brasileiro da nossa soberania um tema é o tema da criminalização dos lutadores pela democracia em nosso país nós tivemos uma onda nos movimentos atingidos por barragens de muitos processos criminalizando a luta das lideranças tivemos que fazer todo um trabalho de denúncia de vínculo de pesquisa inclusive no âmbito do Conselho Nacional na época do direito da pessoa humana hoje Conselho Nacional de Direitos Humanos onde o próprio Conselho então relatou casos terríveis de criminalização eu mesmo enquanto militante do movimento da causa dos atingidos fui incluído na época do Fernando Henrique Cardoso na lei de segurança nacional como um sujeito subversivo porque nós lutava para garantir os direitos que foram alagados que foram destruídos nas nossas comunidades quando atingidas por barragens então teve uma onda de criminalização um certo período motivou inclusive nós uma intervenção na ONU a visita da própria relatora da ONU em 2005 no nosso território atingido por barragens para constatar as violações que tem e com conivência do setor judiciário no nosso país um segundo elemento bastante importante é como que o judiciário está despreparado para grandes questões em nosso país como é a violação dos direitos humanos das populações atingidas é assim vergonhoso ver a situação do processo criminal em Mariana para ter uma ideia a primeira testemunha ouvida no processo criminal em relação ao crime que a Vale BHP Billiton e Samarco cometeram em Mariana cedeu no dia 6 de novembro do último ano oito anos completou-se dia 5 de novembro no dia 6 teve a primeira audiência eu vi testemunhas em relação ao processo criminal é para ver o absurdo que é o tratamento em relação a um crime de grande complexidade que inclusive o CNJ botou criou um observatório para acompanhar para sistematizar experiências e ver como avançar e que pouco se aprendeu pouco se teve de efetividade na resolução estamos aqui agora no TRF 6 e esse é outro caso que eu acho que é preciso verificar acompanhar e denunciar que é os acordos feitos no âmbito da justiça sem a garantia da participação dos verdadeiros violados infelizmente até hoje e agora ainda em pleno momento está se tentando mais um grande acordo em relação a esse crime cometido lá em Mariana que atingiu a bacia do Rio Doce litoral Capixaba chegando até Abrolhos na Bahia e com desdobramentos ainda teríveis pela frente e está se tentando um acordo de gabinete de gabinete instituições de justiça governos sem a participação dos atingidos o MAB lutou muito no Brasil conseguimos uma legislação nessa casa aqui logo depois de Brumadinho que é a PAB a Política Estadual de Direito dos Atingidos por Barragens e conseguimos em dezembro do ano passado uma lei que o Lula sancionou em dezembro que é a PNAB a Política Nacional dos Atingidos por Barragens nessa lei diz claramente que qualquer acordo qualquer processo procedimento em relação aos atingidos precisa levar em conta o princípio do sofrimento da centralidade do sofrimento da vítima está lá claramente em dezembro se rompeu as negociações cancelaram e retomaram esse ano ou seja o TRFC não está respeitando a lei criada que diz o direito do atingido a participação não mais só a tutela do MP em relação ao direito dos atingidos mas sim o direito da participação direta nós tivemos uma mobilização já duas em frente ao TRFC depois disso um caso que ia ser julgado um tema muito importante que era se o sistema de governança construído no acordo onde criou o CIFI o Comitê Interfederativo para tratar das coisas da Bacia do Rio Doce valia ou não e aí teve a decisão nesse dia nós tínhamos a garantia do desembargador que ia ter acesso a audiência através de forma online já que a sala era pequena e tal no dia na hora que começou a transmissão o fato de eu mostrar no celular o povo que estava ali na frente derrubaram a transmissão online aí envergonhadamente nos convidaram para entrar para um membro poder entrar e subir acompanhar a audiência aí quando estava subindo interromperam novamente se arrependeram e não permitiram nem a presença ou seja isso mostra um total descompasso com o que é a democracia com o que é o direito com o que é o entendimento da luta organizada de um sujeito social político como é o caso do movimento atingido só estou trazendo um exemplo e talvez um dos outros temas muito importante e que nós vamos enfrentar nesse momento histórico em nosso país não só no nosso país a nível mundial é um tema que nos causa muita insegurança do que vai ser o futuro é o caso dos crimes socioambientais os crimes ambientais nós temos uma legislação bastante avançada ainda no Brasil apesar de todos os desmontes que estão tentando fazer mas as regras da legislação ambiental são bastante avançadas tanto que se fossem utilizadas no caso de Mariana e Brumadinho essas empresas já teriam que ter pago a conta ou ter suas licenças cassadas mas no entanto o judiciário não avança nesse sentido está lá milhares de ações que acumulam-se e tomamos então providências inclusive no último período de tentar as cortes internacionais buscamos articular um grande processo que é o maior processo de busca de indenizações de um país para outro que é o caso de Mariana são mais de 700 mil ações dezenas de prefeituras também e nesse momento as mineradoras criminosas tentam combater essa ação acusando de violação da soberania acusando que eles admitem nas reuniões mais internas que é vergonhosa a situação do judiciário não ter tomado providências adequadas até hoje nove anos vai completar agora em novembro o crime da Vale lá em Mariana mas está se tentando essas empresas criminosas entraram com a DPF agora através do IBRAN que é o Instituto Brasileiro de Mineração o cérebro ali da articulação dessas empresas mineradoras entraram com uma DPF no Supremo tentando a inconstitucionalidade do direito dos municípios entrar com ações internacionais e agora estão fazendo toda uma campanha de difamação do escritório inglês que tem as ações na corte inglesa porque a corte inglesa começou a ouvir e chamar os diretores das empresas e pedir as provas que mostra obviamente que teve conhecimento e poderia ter tido a atitude de impedir o rompimento e não se impediu matou 19 pessoas mais um aborto forçado destruição da maior uma das grandes bacias hidrográficas aqui contaminação do litoral e assim por diante então os crimes ambientais é uma grande questão em nosso país também que o judiciário tem lavado suas mãos e isso interfere em todo mundo isso nos preocupa muito agora porque vai intensificar com as mudanças climáticas se der o fenômeno que deu no Rio Grande do Sul agora aqui na região metropolitana de BH por exemplo nós estamos lascados então portanto esse tema é um tema que vai ele é transversal a várias questões é transversal a soberania brasileira é transversal a questão da democracia brasileira e é transversal a questão dos direitos do nosso povo então está de parabéns observatório nós do MAB vamos se empenhar a estar junto a fazer as denúncias necessárias a poder apurar porque isso pode ser mais um instrumento a fortalecer a democratização de um dos pilares da democracia que é bastante importante nós ter um judiciário forte efetivo com garantia da democratização no nosso país é fundamental é uma das instituições importantes e nós não podemos abandonar temos que cobrar temos que criticar e temos que avançar muito para garantir de fato esses direitos da população brasileira e o MAB está junto nessa empreitagem então parabéns vida longa observatório que a gente possa tornar ele uma ferramenta efetiva do lado certo da história do nosso povo obrigada Jocelyn nós vamos antes de passar para o nosso próximo convidado eu quero convidar César Brito para fazer parte aqui da mesa conosco já está aqui por favor César Brito é presidente da União dos Advogados da Língua Portuguesa e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil seja bem-vindo quero também registrar que está conosco na nossa sala virtual também a nossa querida Macota Célia está aqui presente com a gente também bem-vinda Macota não ela estava aqui ela estava na mesa virtual mas agora ela está aqui presencialmente vem compor a mesa eu estava te vendo aqui aí eu não te vi mais ela caiu daqui a pouco volta ela não caiu ela está aqui eu acho que eu também falei eu falei o que? como eu disse para o senhor as palavras escapam a todas as pessoas e eu também além de escapar eu troco porque está escrito bonitinho aqui eu conheço a Macota Cássia e eu falei outro nome então precisa ver como que eu sou a prova de que as palavras não se escapam e são trocadas também Macota querida bem-vinda mais uma vez eu não sei a gente obrigada que as pessoas ficam atentas para não deixar a gente perder as palavras nem trocá-las porque a gente troca com muita naturalidade você percebeu você troca de um homem por uma mulher e mulher por um homem então não teve aqui nós vamos convidar agora para fazer trazer sua contribuição ao nosso debate o Matheus Mendonça que é professor da PUC e advogado da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais bem-vindo oi oi boa noite a todos e todas queria cumprimentar a todos na pessoa da deputada Beatriz Serqueira que preside essa mesa agradecer a professora Vânia que me fez o convite para estar aqui presente eu sou professor do curso de Direito da PUC Minas advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais e eu integro uma rede a rede Luiz Gama de advogados em defesa dos direitos quilombolas e a minha primeira palavra eu já vou pedir perdão caso eu agrido sentimentos a autoimagem sempre vaidosa dos membros do sistema de justiça mas o que eu vou falar é da minha experiência do meu lugar de fala e o observatório de justiça e democracia eu acho que vai ser um instrumento formidável para que a gente possa promover mudanças efetivas no sistema de justiça em Minas Gerais porque a primeira condição para que a gente transforme uma determinada realidade é conhecer essa realidade e a realidade do sistema de justiça em Minas Gerais é desconhecida pela grande maioria das pessoas eu acho que por exemplo se o Zé Carlos e o movimento negro unificado se as comunidades quilombolas soubessem como funciona o sistema de justiça eles jamais admitiriam e reconheceriam se submeter a um sistema e aí eu peço desculpas que em Minas Gerais é cúmplice de todos os crimes cometidos pelas mineradoras e contra as comunidades quilombolas o poder judiciário e quando eu falo do poder judiciário eu falo não só do judiciário mas das instituições de justiça do Ministério Público da Defensoria Pública da OAB de todas aquelas instituições que deveriam atuar para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais daqueles que historicamente foram marginalizados excluídos negados os seus direitos mais básicos pela história colonial e pelo passado colonial que ainda hoje insiste em se fazer presente na realidade brasileira e aí quando eu falo do passado por exemplo o poder judiciário é a instituição que perpetua a monarquia até hoje um grupo de pessoas homens brancos de determinadas famílias é como se os cargos passassem por sucessão hereditária e que não tem nenhum compromisso com a efetivação dos direitos fundamentais das classes e grupos étnicos historicamente marginalizados excluídos vítimas de uma sociedade refém da reprodução do capital e o judiciário cumpre um papel importante de ocultar todas essas violências e de amparar essas violências aqui em Minas Gerais o Observatório de Justiça e Democracia pode contar com a rede de advogados Luiz Gama com a PUC Minas porque a primeira tarefa é evidenciar como o sistema de justiça é cúmplice dos crimes cometidos neste Estado para a reprodução do capital principalmente do capital mineral aqui no Estado de Minas Gerais e eu sugiro e me disponho também a participar de a gente fazer estudos de casos paradigmáticos e aí me desculpem que eu vou apontar o dedo para as instituições por exemplo o companheiro do MAB falou do crime de Mariana vamos falar do crime de Brumadinho 272 pessoas assassinadas pela Vale num crime socioambiental sem precedentes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública pleiteando a reparação integral no meio do processo se resolve fazer um acordo esse acordo sobe para o Tribunal de Justiça que decreta sigilo o acordo foi firmado sem nenhuma participação dos atingidos o acordo foi firmado sem que os atingidos pudessem participar opinar sugerir as medidas de reparação para os crimes e para a violação de direitos que eles estavam sofrendo e isso foi apontado como uma gritante ilegalidade o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não é titular dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é titular dos direitos fundamentais à vida ao bem-estar à segurança da população e ele não pode negociar direitos que não pertencem a eles e isso foi feito no Estado de Minas Gerais foi feito e pasmem 60% do valor da indenização foi para quem? para o Estado de Minas Gerais o criminoso que concedeu a licença ambiental e permitiu criando as condições para que o crime se organizasse e sabe o que o Estado está fazendo com esse recurso? financiando a construção do rodo minério na região metropolitana de Belo Horizonte para expandir ainda mais a atividade minerária na região metropolitana de Belo Horizonte o dinheiro das vítimas está sendo usado para ampliar a máquina de moer gente de assassinar gente da mineradora no Estado de Minas Gerais com a participação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais da Defensoria Pública eu pergunto que justiça é essa? veja as comunidades quilombolas desculpem vê o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais como inimigas dos quilombolas porque toda decisão do Tribunal o Tribunal toma para encontrar algum subterfúgio alguma desculpa para negar por exemplo o direito à consulta livre, prévio, informado e de boa fé previsto na Convenção 169 da OIT e que o Estado brasileiro e o Estado de Minas Gerais nunca fizeram cumprir por exemplo o Tribunal de Justiça quando nós pleiteamos o respeito à direita à consulta falou que na mineração no Serro a comunidade de queimadas não tinha direito à consulta porque ela não tinha o relatório técnico de identificação e delimitação aprovado pelo INCRA quando você pega por exemplo a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM 7008 o Supremo expressamente fala que o direito à consulta não depende do estágio em que o processo de regularização fundiária está veja uma decisão que viola precedente vinculante do Supremo o maior erro que a Constituição de 1988 fez foi não promover o que uma das alunas mais brilhantes que a PUC tem que defendeu o TCC na semana passada chamado o aquilombamento do sistema de justiça o maior erro da Constituição de 1988 foi confiar direitos tão importantes que foram conquistados com o sangue com a luta dos mais oprimidos dos mais explorados dessa sociedade a um poder judiciário formado por uma elite crioula togada que não tem nenhum compromisso com essas pessoas e a pergunta que eu faço não adianta fazer reformas aparentes nesse sistema esse sistema tem que ser transformado por completo desde baixo como se ingressa como se formam os juízes como os processos tramitam nesse nesse sistema até lá em cima no Supremo Tribunal Federal criando por exemplo uma corte um supremo plurinacional com representação dos povos africanos dos povos quilombolas dos povos indígenas e assim nós temos uma justiça um sistema de justiça que faça jus aos direitos que foram por enquanto só prometidos pela Constituição de 1988 mas jamais entregues efetivamente aos brasileiros às comunidades quilombolas aos povos indígenas aos trabalhadores a todos aqueles que foram e continuam sendo explorados e oprimidos para garantir o ganho de uma classe econômica gananciosa e mesquinha e só para terminar para você ver a profundidade da nossa dificuldade lá na mineração esse é um outro caso que eu acho que mereceria um estudo do observatório lá na mineração do cerro a federação quilombola juizou várias ações civis públicas uma delas na justiça federal e o TRF da sexta região julgando o agravo de instrumento reconheceu o direito à consulta da comunidade quilombola de queimadas e proibiu a continuidade do licenciamento ambiental até o estudo do componente quilombola até a consulta da comunidade quilombola de queimadas ótimo o processo continuou tramitando na primeira instância e a mineradora formou uma verdadeira cúculos clã formada por políticos servidores públicos fazendeiros para ameaçar de morte as lideranças quilombolas eu sou advogado do processo eu peticionei juntei vídeo da invasão de uma reunião onde uma liderança quilombola é ameaçada de morte juntei os depoimentos que a liderança prestou inclusive nessa assembleia legislativa o que o juiz de primeira instância fez indeferiu a prova testemunhal julgou improcedente o pedido desrespeitando a decisão do TRF e quando eu apelei e aqui eu vou fazer uma retratação quando eu apelei já concluindo eu falei que o juiz era quase cúmplice dos crimes da Cúculos Clã aqui eu me retrato ele não é quase cúmplice ele é cúmplice como todo judiciário e o juiz mandou oficiar o Ministério Público Federal para que eu fosse responsabilizado pelo crime de calúnia respondo tranquilamente o processo agora gostaria que todos nós fôssemos julgados e que toda a sociedade brasileira pensasse o que é mais grave um juiz fazer vistas grossas a ameaça de morte de lideranças quilombolas que estão pleiteando apenas o direito de serem ouvidas e consideradas pelo Estado brasileiro ou um advogado que diz que o juiz é cúmplice e aí eu quero estender não só para o juiz de Sete Lagoas não só para a Procuradoria da República de Sete Lagoas eu quero estender para todo o poder judiciário para todo o sistema de justiça para todas as instituições de justiça vocês são cúmplices dos crimes cometidos contra as comunidades quilombolas e contra as vítimas e os atingidos pela mineração predatória no Estado de Minas Gerais muito obrigado nós que agradecemos nós que agradecemos Mateus eu quero registrar a presença da presidenta dessa comissão deputada Andréa de Jesus que está aqui a gente pode bater palma para a deputada Andréa de Jesus também ela me falou para eu ir tocando aqui mas ela é a presidenta da comissão nós vamos ouvir então nossa querida professora da faculdade de direito da UFMG representante da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas da Associação Americana de Juristas Daniela Muradas Boa tarde boa noite a todos todas todes muito obrigada deputada Beatriz Serqueira pela oportunidade de estar aqui nessa casa a senhora sabe da minha primeiro que eu sou eleitora então sempre declaro meu voto abertamente sou também professora e admiradora do seu trabalho de fato dentro de uma trincheira a favor da democracia dentro do nosso estado o que nos faz em primeiro lugar muito orgulhosos de ter uma mulher nesse espaço de poder e nessas lutas cotidianas então parabéns muito obrigada por nos representar tão bem eu venho aqui hoje em nome da Associação Americana de Juristas e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas mas em nome da Associação Americana de Juristas que é uma organização não governamental que foi constituída em 1975 e que ostenta o status de status consultivo independente e de atuação permanente perante órgãos da Organização das Nações Unidas especialmente no Conselho de Direitos Humanos e no Conselho de Direitos Econômicos Sociais e Culturais lá a entidade vem oficiando a cada trimestre contra o sistema de justiça brasileiro apontando em primeiro lugar inconvencionalidades em decisões graves e que não só estabelecem um quadro de desassistência social aos mais necessitados especialmente no campo das relações classistas mas também em outros campos ou outros tipos de relação e a Associação Americana de Juristas não quer deixar ninguém para trás indígenas quilombolas e outros tantos vulneráveis têm sido vítimas e aí faço coro com o nosso colega professor da PUC Minas a UFMG também está aqui para dizer que também observa o sistema de justiça como violador contumaz dos preceitos de direitos humanos e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e tem inclusive oficiado contra o sistema de justiça dentro desses órgãos dentro dos organismos internacionais e vê por conta de toda essa atuação como não só oportuno como necessário a iniciativa da associação da BJD que é uma parceira já antiga da AJ e a gente vem inclusive integrantes da BJD são também da AJ ou fazemos atividades juntas atuamos juntos ou conjuntamente em órgãos da ONU inclusive a doutora Fernanda Lages esteve na CEPAL atuando pela BJD pelo MAB e pela AJ então a gente vem fazendo essas parcerias e a AJ vem aqui dizer que acha não só oportuno necessário mas indispensável esse papel desse monitoramento que passa a ser feito com o Observatório da Justiça e Democracia em Minas Gerais então em primeiro lugar a gente vem aqui enaltecer esse trabalho e agradecer à Assembleia Legislativa o espaço não só de divulgação mas de estruturação desse importante Observatório da sociedade civil em prol dos direitos humanos do acesso à justiça e de uma justiça mais equilibrada e que considere todos sem deixar ninguém para trás além disso trago também um pedido especial da nossa presidenta da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas para que esse Observatório não deixe de considerar as tensões estabelecidas entre o sistema de justiça especialmente judiciário de cúpula com o Tribunal Superior do Trabalho e toda a estrutura da Justiça do Trabalho e que vem substituindo o modelo regulado e protegido típico da relação de emprego por fórmulas que são absolutamente precárias e sem qualquer tipo de proteção social a Abrat vem aqui também denunciar que o sistema de justiça vem estabelecendo uma desproteção social para uma parte significativa da população brasileira e aquela mais vulnerável é aquela que tem menor nível de renda nem de salário porque eles nem são às vezes considerados empregados nível de renda e que tem também piores disparidades em matéria de gênero e raça então por essa razão a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas pede uma especial atenção para o monitoramento da atuação do sistema de justiça trabalhista e a atenção com relação a esse quadro sistêmico de desproteção social que impacta não só o direito a ter um emprego protegido o acesso a garantias fundamentais previstas na Constituição mas mais do que isso um sistema que permite dentro das nossas segmentações de relações de trabalho inclusive o nível de proteção sindical e proteção de outros extratos da sociedade civil organizada e legitimada pela Constituição então a Abrat vem chamar atenção e vem pedir a atenção do tratamento que tem sido conferido aos trabalhadores brasileiros aos sindicatos a estigmatização da atividade sindical a criminalização da negociação coletiva os interditos proibitórios e as proibições do exercito do direito de greve que são liberdades políticas inafastáveis e que tem sido vilipendiadas cotidianamente pelo sistema de justiça além disso a Abrat também vem empenhar também juntamente com a Jota a solidariedade com outros setores da sociedade civil que não tem sido devidamente amparados pelo sistema de justiça entende que o acesso à justiça a gratuidade o direito a ter um tribunal que não seja enviesado do ponto de vista de suas perspectivas ideológicas podem propiciar um melhor quadro de acesso e sistema de justiça então por conta disso a Abrat também vem dizer que não quer só a atenção do sistema trabalhista mas também quer equilíbrio nas relações especialmente no que diz respeito à justiça eleitoral e a proibição de assédios eleitorais e outras tantas práticas que vem distorcendo o nosso sistema democrático então por tudo isso fazemos cor aqui com outras instituições agradecendo mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira a ABJD pela iniciativa e podem contar com a Abrat com a AJ e também já vou dizer que com a UFMG com os nossos estudantes enfim estamos nas mesmas trincheiras e aí lutando pelas garantias humanas e pelo melhor dos direitos humanos parabéns pela iniciativa obrigado a Assembleia Legislativa de Minas Gerais obrigado deputada Beatriz Serqueira por essa e por todas e sempre enfim que oxalá o sistema de justiça seja de fato um sistema que reflita as garantias fundamentais e não mais um mecanismo de opressão de uma sociedade tão desigual e tão injusta muito obrigada nós que te agradecemos muito obrigada antes de nós ouvirmos nosso próximo convidado deixa eu registrar a presença da Comissão Pastoral da Terra Valdeci Campos coordenador da Comissão está aqui cadê o Valdeci Campos muito obrigada pela presença olha só o Instituto Celso Aquino pelos direitos fundamentais está aqui com a gente também através da Heloísa Aquino que é conselheira da OAB também cadê obrigada não tem nada mais mineiro do que perguntar cadê cadê faltou a reda aí fechou Minas Gerais também registrar a presença do Sindicato dos Advogados do Vinícius Marcos obrigada Vinícius eu já ia perguntar cadê o Vinícius obrigada pela presença nós vamos ouvir então nossa próxima convidada que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Cristina Paiva Matos boa noite a todos boa noite a todas eu cumprimento aqui meus colegas de mesa na pessoa da doutora da deputada Beatriz eu gostaria também de cumprimentar o doutor Gaspar que é conselheiro da OAB também nosso parceiro lá da OAB o doutor Matheus que é meu parceiro na Comissão de Direitos Humanos é membro da comissão e eu queria cumprimentar em especial a Maristela a Maristela é uma lutadora ela está aí nos movimentos na luta por moradia nessa na verdade é uma luta específica contra a Semig que vem demolindo casas e utilizando-se da justiça para a demolição de várias casas ela começou na comunidade onde ela mora que é no Morro do Papagaio e hoje ela já estendeu essa luta por várias comunidades e tem tudo a ver hoje com esse nosso evento que a gente vê o sistema de justiça mas não só o sistema de justiça todo o aparato do Estado para poder se negar o acesso à justiça efetivo são os direitos principais principalmente de moradia a gente vê as questões de terra que como foi falado pelo doutor Matheus não se utiliza só o sistema de justiça se utiliza todo o sistema do Estado para perseguição a gente fez um acompanhamento do quilombo do baú pela Comissão de Direitos Humanos na região de Araçuaí começa com as ameaças até que se utiliza as perseguições através de processos penais e enquanto eu conversava ali aguardava para a gente subir eu conversei com a Maristela e aí eu perguntei para ela quando eu vi isso aqui a justiça brasileira é justa eu perguntei para ela qual é o seu sentimento você sente que é algo justo e ela me falou que não é como se fosse algo inacessível porque ela participa de uma luta de anos e não consegue resultado e aí é muito angustiante porque ela está vivenciando isso e aí ao mesmo tempo eu me lembrei de um livro que eu li que se chama Acesso à Justiça do Mauro Capelletti li esse livro há muitos anos e ele pontua começa a pontuar sobre o acesso à justiça na porta do fórum que é o impedimento de entrar na porta do fórum das pessoas por exemplo que estão de chinelo de bermuda às vezes estão com o capacete na mão e elas já vão enfrentando essa dificuldade de entrar nos prédios da justiça e ali ela é o primeiro lugar que ela vai procurar para onde que eu vou buscar os meus direitos e aí a gente vê a importância da defensoria pública pelo menos na defensoria pública nos nossos escritórios as pessoas entram como elas querem e no ministério público a gente também ainda vê essa dificuldade de acesso e aí eu deixo aqui como reflexão principalmente para os promotores quem representa aqui para que deixem que as pessoas cheguem para poder buscar os seus direitos principalmente como o fiscal da lei e a gente passa por uma série de a doutora Elaine que estava aqui ao meu lado foi embora participei de uma audiência pública com ela na questão trabalhista e a gente vê sobre a questão do sistema prisional várias empresas querendo criar vagas de trabalho de forma voluntária para que e aí afasta os direitos trabalhistas já existe um afastamento dos direitos trabalhistas a gente vê a criminalização dos movimentos sociais a gente vê em alguns estados que os advogados que estão aí advogando para a questão das terras quando não são assassinados como o caso do Gabriel Pimenta existe uma perseguição dentro de uma violência processual que também foi falado aqui se não me engano pelo José Eduardo uma violência processual e eles respondem processos por organização criminosa simplesmente pelo fato de estar advogando e aí na esfera criminal que a gente vê também hoje eu chamo de persecução penal em ritmo industrial a gente não vê qualidade nos processos a gente vê é uma necessidade de encerrar o processo e aí é a falta de leitura quando a gente vê a falta de leitura nos processos se está negando o acesso à justiça porque você não está lendo qual que é efetivamente o pedido o campo é muito amplo e aí a gente vê a importância da criação do observatório para a democracia justiça e democracia porque é o local onde a gente pode falar sobre isso onde a gente pode trazer todos esses problemas e pedir a todos esses sistemas não é só ao judiciário é o Estado também quando a gente vê a polícia agredindo manifestantes se utilizando do aparato do Estado para poder dificultar aquela luta dos movimentos sociais então eu vou dar os parabéns eu me sinto aqui também honrada de estar do lado do César Brito meu verdadeiro ídolo e aí nessa luta que a gente aprende muito e todas as pessoas que estão aqui na mesa e outra só para finalizar eu estou devendo a minha associação já era para ter sido feita lá na última conferência da advocacia e eu farei isso essa semana obrigada nós que te agradecemos já convidamos nosso defensor público do Estado de Minas Gerais e assessor de articulação social da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais o Gabriel Freitas excelentíssima deputada Beatriz Serqueira muito obrigado pelo convite é uma alegria muito grande estar aqui hoje agradeço também a Gisele Cílio Loureiro pela indicação do meu nome é uma honra e uma felicidade celebrar o nascimento do Observatório Justiça e Democracia cumprimento também todas as demais pessoas que ainda estão aqui conosco nos acompanhando que ainda persistem com tanto empenho na luta pela democracia muito obrigado pelo empenho de vocês e acho que isso é um reconhecimento da importância do Observatório na realidade brasileira atual quero quero fazer coro aqui com o doutor José Eduardo que que exortou pela pela atuação do Observatório na propositura legislativa especialmente com relação ao CNJ o CNJ foi um avanço importante mas precisamos avançar muito mais precisamos agora democratizar o CNJ porque um órgão composto com essa composição que o doutor José Eduardo falou não tem nós temos representantes do congresso mas e a sociedade civil que não é da classe política como ela se faz representada nem a defensoria pública que está hoje mais próxima um pouco da população mais vulnerável não tem um assento sequer no CNJ então é muito importante que o observatório que a BJD se debruce sobre o sistema de justiça como um todo faço coro com as palavras do professor Matheus é muito importante que as instituições olhem para si que as instituições façam meia culpa que as instituições se rearranjem para que realmente a gente tem uma possibilidade de uma democracia no Brasil não é nem de uma justiça porque não existe democracia sem uma justiça que funcione então é uma condição de possibilidade bom eu já atropelei aqui eu eu previ falar alguma coisa pelo adiantado da hora vou deixar um pouco de lado quero só realmente manifestar essa alegria de estar representando a associação das defensoras e dos defensores públicos do estado de Minas Gerais e dizer que nós tivemos aqui nessa plateia e ainda temos três defensores públicos Mariana doutora Samanta doutor Glauco o que é um forte indicativo de que os defensores públicos estão juntos com a BJD com os movimentos sociais com os movimentos de luta na democratização do sistema de justiça então contem sempre com os defensores públicos com a associação de defensores e defensoras públicas porque a nossa vocação é justamente essa é a vocação de promoção dos direitos humanos e a defesa dos mais necessitados e nós sabemos que quando a democracia agoniza são as pessoas mais vulnerabilizadas as que primeiro sofrem e as que mais sofrem a constituição de 88 criou a defensoria pública como é uma frase da própria constituição como expressão e como instrumento da democracia do regime democrático então ela ela vem a defensoria vem como uma conquista mas também como uma ferramenta para que possamos continuar defendendo esse regime democrático então a ADEP a associação de defensores e defensores públicos e a defensoria como um todo tem esse compromisso comum com a BJD de defesa da democracia porque só a defesa da democracia é que vai trazer justiça social para esse país a justiça social que é o principal valor que orienta tanto a criação quanto a atuação da defensoria pública no Brasil então é um momento de júbilo é um momento de comemoração mas é um momento para que a gente fortaleça cada vez mais esses laços que nos unem aqui esses nossos ideais esses nossos objetivos a nossa crítica a nossa denúncia e que façamos do observatório justiça e democracia realmente mais uma ferramenta de transformação de emancipação social para a construção de um sistema de justiça mais transparente mais inclusivo e mais igualitário muito obrigado mais uma vez agradeço a assembleia legislativa e a abjd e digo assim como os colegas defensores que estão aqui presentes temos muitos e muitos outros que estão nessa luta então contem sempre conosco estejam sempre ao nosso lado porque juntos somos mais fortes juntos podemos transformar mais muito obrigado obrigada nós ouviremos agora a superintendente de promoção proteção e participação social da subsecretaria de direitos humanos a Mariana Olá boa noite a todos e a todas gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da deputada Beatriz Serqueira agradecer ao convite na pessoa da professora Vânia é uma honra um prazer estar aqui com vocês hoje diante dessa importante iniciativa que é o observatório felicidade também de estar com pessoas que são referências na luta de direitos humanos no estado não só no estado tanto a professora Vânia quanto o professor Matheus foram meus professores hoje estou como superintendente na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social na subsecretaria de direitos humanos mas também sou advogada e pesquisadora na área de teoria do direito e da justiça então fico muito feliz de compartilhar esse espaço com todos vocês ontem ainda ontem em uma reunião de conselho do programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte e hoje aqui também está tanto o Lucas a Maria Emília também estava aqui presente que fazem parte do Instituto IDH e que executa os programas de proteção em conjunto com o estado aqui em Minas Gerais nós estávamos discutindo como ainda é difícil muitas vezes a gente implementar políticas nos municípios porque muitas vezes aquele sistema de justiça ou o promotor ou um juiz vão tomar decisões que vão contra algumas políticas que já estão instituídas algumas legislações que já são instituídas muitas vezes por desconhecimento do próprio advogado que entra ali com aquela ação ou do próprio sistema de justiça na pessoa do judiciário e de decisões que afrontam a dignidade humana em especial de grupos sistematicamente vulnerabilizados no caso que a gente estava discutindo ontem de crianças e adolescentes ameaçadas de morte muitas vezes vendo aquelas crianças e aqueles adolescentes como mais uma ameaça para aquele município e essa visão distorcida esse estigma reflete também nas decisões do poder judiciário na atuação de algum promotor e também muitas vezes dos servidores daquele município então como é importante a gente pensar na garantia desses direitos mas a partir de toda a rede da capacitação da sensibilização de toda a rede de proteção e promoção de direitos não só do Estado não só do poder do Estado enquanto poder executivo mas muitas vezes a gente vai encontrar esse desafio e no Conselho a gente tem conversado muito também com aqueles que representam essas instituições em como a gente expandir isso como a gente conseguir capacitar esses atores da rede para que eles não sejam mais um violador para que quando chegue esses casos nos municípios o sistema de justiça também promova direitos e não seja mais um obstáculo que é o nosso dificultador quando a gente pensa nesses grupos sistematicamente vulnerabilizados então é de muita importância o observatório e a iniciativa nós também nos colocamos à disposição para contribuir com o que for possível dentro da subsecretaria de direitos humanos a gente também tem o sistema estadual de redes em direitos humanos no qual a gente pensa ferramentas metodologias para que as associações os outros órgãos também utilizem de ferramentas para registrar monitorar encaminhar casos de violações em direitos humanos então também fiquei muito curiosa quando eu vi sobre a questão do canal de denúncias pensar em conjunto essas metodologias como que está sendo tratado esses casos porque a gente também faz no âmbito da subsecretaria pensar essas metodologias e disponibilizar a ferramenta para as associações que lidam com casos de violações para que elas façam o cadastro corretamente encaminhem para a rede de forma correta e monitore essa rede de forma geral que também é um grande desafio que a gente tem quando pensa em direitos humanos e denúncias a gente tem discutido isso hoje estou como superintendente mas também já fui assessor em outros anos na CEDES quando pensou-se a implementar a construção do CRDH e do CIMA que é o sistema que a gente tem hoje e um dos grandes desafios que a gente tem quando pensa em denúncias é se esse caso vai chegar ao final se a gente vai conseguir de fato tratar monitorar e ver o final dessa questão se aquele grupo se aquela pessoa se aquele movimento se aquela comunidade de fato teve ali um devido tratamento do caso teve uma restituição ali do que devia é um dos grandes desafios quando se pensa em direitos humanos como fazer com que essa denúncia que chegou ela seja de fato acolhida por toda a rede e a gente tenha o devido monitoramento dessa rede desse caso porque às vezes criam-se outros canais e a gente não consegue ter esse mapeamento mas é essencial a gente conseguir mapear essas violações em especial no sistema de justiça que ainda não tem a gente não olha tanto para ele ou ainda todos os setores da sociedade não olha como também pode ser um local de violações de direitos então acho que o observatório ele vai enriquecer muito esse debate esse mapeamento dessas violações junto desses outros sistemas órgãos e entidades que também já fazem e acompanham as violações de direitos humanos mas de forma geral também não vou me estender aqui mas nós nos colocamos à disposição também para pensarmos sobre a questão do mapeamento de como vai ser também o tratamento das denúncias e pensar sempre de forma articulada eu acho que uma questão que muito da subsecretaria a gente tem também as diretorias temáticas que aí vão envolver grupos específicos pensar na rede de forma articulada porque não adianta que um sistema funcione se o outro vai ser ali um obstáculo para a implementação daquela política ou se um outro vai ser um obstáculo para que aquela legislação ela não se efetive e pensando no sistema de justiça de forma ampla também estou em salas de aula e a gente percebe como que muitas vezes aquele aluno vai chegar na advocacia ou vai chegar no judiciário sem conhecer direitos básicos especialmente de grupos sistematicamente vulnerabilizados ou de grupos que vão ter que ter tratamentos diferenciados que já estão previstos na legislação mas porque não tem esse olhar também na própria formação então a gente também trabalha isso na subsecretaria na questão da formação em direitos humanos dos direitos desses grupos e da rede de forma geral então estamos à disposição também para somar esses esforços na capacitação da consensibilização do sistema de justiça e nas articulações que se fazem necessárias para resolver os casos os casos mais sensíveis e aqueles que vão surgindo mas mais uma vez queria parabenizar a todos os envolvidos vai ser de grande importância e tenho certeza que vão trazer bons frutos para a defesa e promoção dos direitos humanos no Estado obrigada nós que agradecemos vamos ouvir agora as considerações do juiz da vara da Fazenda Pública de Ribeirão das Neves Davi Cardoso boa noite senhoras e senhores agradeço enormemente o convite na pessoa da deputada Beatriz e falo o nome não apenas meu mas também de todos os integrantes de um grupo do qual eu faço parte chama Repensando a Guerra às Drogas que é um grupo de juízes promotores defensores que é bastante crítico à política de drogas brasileira bem eu gostaria antes de iniciar aqui minha fala dizer que o judiciário brasileiro ele foi estruturado de uma maneira bastante hierarquizada então que você soubesse que muitas vezes é difícil para um magistrado às vezes que tem uma postura um pouco fora do usual digamos assim ele adotar certos comportamentos porque senão ele fica em uma posição muito isolada então acho que é muito bem-vinda essa iniciativa da ABJD porque eu tenho certeza que essa pressão se ela for exercida na maneira correta na maneira adequada vai ser muito salutar a crítica é sempre muito salutar para a melhora de uma instituição falando mais especificamente da questão criminal que esse grupo nosso ele cuida dela a gente percebe muitos continuismos no judiciário nas instituições de justiça após a Constituição de 1988 quando teve o golpe militar em 64 logo depois teve um expurgo no judiciário quem conhece um pouco de história sabe que três ministros do Supremo Tribunal Federal na época eles foram exonerados pelo regime militar e depois o judiciário que foi feito disso o que foi feito o judiciário ele continua intocado depois de 1988 não teve nenhuma exoneração de nenhum magistrado com a redemocratização é claro que o judiciário de hoje não é exatamente igual ao de 1988 mas em instituições burocráticas hierarquizadas esses continuismos ele tem uma força muito forte e a gente também percebe que tem um continuismo muito grande na política criminal brasileira que talvez a única diferença que a gente tenha hoje da política criminal atual do Brasil para a época da ditadura militar é o encarceramento em massa que a gente pulou de 90 mil presos em 1990 para atualmente 800 mil mas aquela questão toda de grupos de extermínio essas questões todas que existiam na época da ditadura militar o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização de Estados Americanos falou no relatório do Brasileiro de 2021 sobre a situação brasileira a CIDH afirma que as pessoas afrodescendentes especialmente jovens do sexo masculino de origem familiar pobre figuram como vítimas preponderantes de atos de violência letal institucional grande parte dos quais são cometidos em contexto de ação policial tal desigualdade é reproduzida ou mesmo ampliada pelo sistema de justiça criminal por um lado é crônica a impunidade dos crimes cometidos contra essas populações mais vulneráveis e por outro é desproporcional o impacto repressivo do Estado contra essas mesmas populações os jovens afrodescendentes e pobres também formam o maior contingente da população prisional na opinião da comissão tal característica poderia indicar a existência de um sistema estruturado de violência e execução de pessoas indesejadas na sociedade brasileira que contaria com a proteção do sistema de justiça então a gente percebe que além das críticas que já foram feitas aqui nessa tarde nesse início de noite a gente tem críticas também internacionais da comissão interamericana de direitos humanos temos um longo caminho a percorrer para a gente ter um poder judiciário ter instituições públicas como as que a gente gostaria então dito isso agradeço novamente a presença e encerro aqui a minha fala nós te agradecemos pela presença e participação conosco agora gente nós vamos ouvir estamos entrando na etapa final das nossas convidadas e convidadas temos algumas pessoas inscritas a audiência está muito boa eu acho que esse link dessa audiência vai ser utilizado em muitas aulas na ciência do estado e na faculdade de direito porque a gente reuniu muita gente que faz muita luta e luta necessária então está um grande e necessário debate eu quero convidar então o César Brito para que ele traga sua contribuição ao debate César Brito é presidente da União dos Advogados à Língua Portuguesa e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil bem-vindo obrigado deputada Beatriz a todos e todas e todos da mesa e do plenário minhas saudações absolutamente igualitárias eu fico muito feliz quando participo de uma composição como fundador da BJD que se culpa das regras nossas mais absolutas que é a paridade inclusive a paridade da mesa inclusive no sentido de que só podemos quebrá-la se para favorecer os grupos vulnerabilizados e isso tem acontecido o tempo todo nas trocas para que a paridade seja sempre mantida porque a separação de gênero e racial é um dos grandes motivos que nós temos no Brasil ser absolutamente injusto aliás a BJD nasce também de um tema que é fundamental por isso que eu vou inverter que é a democracia nós surgimos exatamente quando se deu um golpe do impeachment da presidenta Dilma e foi isso que fez com que nós nos mobilizássemos no Brasil todo sem conversarmos um com o outro e todo mundo no mesmo sentimento de rejeição àquele golpe que é causa e que tem como consequência o dia 8 de janeiro por isso que eu falo um pouco da democracia para depois falar um pouco da justiça nós dissemos que oficialmente a ditadura militar acabou no dia com a convocação da constituinte em 85 hoje já quase 40 anos de democracia se nós olharmos essa data há 40 anos nós perceberemos que parte grande parte da população brasileira já nasceu na democracia não sabe o que é viver sobre uma ditadura militar não tem o que o professor Geraldo disse a cosmovisão não viveu um período de repressão um período de tortura de afastamento de caçamento que se caçou o ministro do Supremo Tribunal Federal congresso fechado parlamento fechado não se sabe o que é viver sobre a censura na imprensa concessores lá na imprensa a censura de música então não sabe por isso que é nosso dever geracional contar para essas pessoas o que é viver sobre uma ditadura militar e hoje tem uma simbolgia muito grande de estarmos aqui os símbolos são muito importantes hoje é o dia de combate à tortura e a tortura das consequências de uma ditadura militar e aqui se matou se exilou e já temos pessoas desaparecidas em que não se deu à família a oportunidade de enterrar os seus desaparecidos e hoje também é a data do nascimento da vítima de uma ditadura mais cruel todas são cruéis que é de Salvador Allende na ditadura do Chile por isso que falar de democracia não só é um dever geracional nosso que nascemos no passado testemunhamos o que é e não queremos que se repita mas é um dever de sobrevivência então quando nós colocamos no observatório o tema da democracia é para lembrarmos que não podemos repetir que o 8 de janeiro não poderia ter sequer acontecido e nós discutirmos por que aconteceu qual é a parte que nos coube disso eu fiz um artigo publiquei recentemente e foi fruto de um debate que tivemos lá em Sevilha sobre a justiça de Transição e eu digo lá expressamente o 8 de janeiro em que se ocupou e invadiu o Congresso Nacional o Executivo e o Judiciário tem culpa dos três porque os três tiveram se acovardaram na punição aqueles que cometeram o crime contra a humanidade os três tanto o Executivo quanto o Legislativo quando nós entramos quando tive a ordem de presidência para punir os torturadores a posição do governo foi pela anistia a posição do Congresso foi pela anistia e a decisão do Supremo foi pela anistia quando nós regressamos com a ação para evitar a punição permanente dos militares que resistiram os três também se acovardaram quando nós fomos discutir a abertura dos arquivos os três também foram coniventes então nós temos que começar e é por isso que é importante discutirmos democracia e a omissão ou covardia ou a conivência das instituições e é por isso que nós temos que debater e o outro tema justiça talvez o mais falado daqui o judiciário brasileiro diferente dos demais países ele conquistou algo muito importante que é a independência independência inclusive econômica a independência de propositura sobre a sua própria reformulação e orçamento ele é um dos mais independentes mas eu tenho questionado muito e não só sou eu e eu vi um texto muito importante de um jurista para a democracia português e europeu que foi presidido da associação lá que ele pergunta de que adianta a independência se nós não discutimos o recrutamento e aí tem que perguntar o tempo todo e esse é um dos objetivos nossos quem são recrutados para dar outra palavra sobre a vida do país quem são aqueles que principalmente no Supremo vitaliciamente decide sobre as nossas vidas e que hoje tem destaque popstar em todos os programas de televisão se nós formos olhar os programas de televisão dois, três blocos falando das decisões do poder judiciário inclusive onde não há vazio decisório porque as cotas raciais que é fruto da mobilização só valeu quando o Supremo disse que valia quem são os recrutados essa é a pergunta que tem sido feita eu tive a oportunidade de fazer uma análise do currículo de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal nomeados pós-democracia quantos foram quilombolas? olha só tivemos um negro quantos trabalharam como seletistas? três quantos foram chefes de empresas privadas? onze quantos foram ministros? quantos foram deputados? quem nós recrutamos para dar a última vida a última palavra sobre a vida do país? quem são os recrutados nos concursos? quantos nasceram no norte nessa redemocratização de quase 40 anos? dois quantos tiveram vidas no norte? nenhum quantos do nordeste nasceram? quatro quantos tiveram vida no nordeste e foram recrutados vindo com os saberes nordestinos? dois é por isso que nós temos que discutir quantas mulheres? três e olha que nós do governo de esquerda ocupamos metade desses anos de nomeação de redemocratização quantos foram dirigentes sindicais? recrutados no governo do PT do Partido dos Trabalhadores nenhum quantos tiveram experiência na lida e na luta no campo? nenhum por isso que o debate do recrutamento do poder judiciário que consta tem relação direta com a democracia como nós compreendemos e discutir o recrutamento é fundamental eu vou encerrar por causa dos tempos mas às vezes a gente fica falando muito dos padrões europeus como é na Europa igual a se mirem na linha do Equador porque o Equador nos deu um exemplo o Equador teve a ousadia de colocar na sua Constituição Federal que a composição do Supremo e depois ele estende para todos os cargos de lá todos os cargos do Executivo inclusive observância do critério regional da etnia do critério racial do critério de gênero ora se o judiciário quer decidir sobre as nossas vidas e decide cada vez mais repito eu popstar do momento e decide vitaliciamente inamovivelmente com redutibilidade de vencimentos com televisões próprias orçamentos próprios projetos próprios nós temos que discutir quem são os recrutados quem são aqueles que falam por nós decide por nós e esse é talvez o tema que nós vamos ter que enfrentar mais quem são os recrutados pelo Poder Judiciário quem são recrutados pelo Ministério Público quem são recrutados também para a própria advocacia na cúpula dos nossos órgãos eu só falo do que eu sinto eu só falo do que eu compreendo de novo a expressão de exagerado se eu não tenho um cosmovisão se eu nunca peguei um ônibus se eu não sei o que é a dor de uma jornada de trabalho extenuante como eu vou decidir matéria trabalhista e é por isso que é importante um observatório como este eu fico muito feliz de ter participado da fundação da BJD eu acho que nós cumprimos nosso objetivo começando mais uma luta porque as lutas são ininterruptas eu brinco que nós somos o paradoxo em nós mesmos porque nós brigamos para nós desaparecermos nós brigamos para não existir mais tribunal nós brigamos para que não tenhamos mais advogados mais promotores porque a justiça será vivida e vivenciada e respirada por cada um e cada uma de nós mas até lá observatórios como este são imprescindíveis obrigado nós que agradecemos muito obrigada e agora nós vamos ouvir nossa querida macota Cássia então boa noite quero cumprimentar a mesa na presença da deputada Andréa de Jesus obrigada por manter esse espaço de diálogo de debate cumprimentar também a deputada Beatriz por ter me convidado a estar aqui mas eu acho fundamental também cumprimentar o meu companheiro José Carlos por estar aqui hoje junto com a gente fazendo valer o nosso papel também democrático de direito então falar um pouco eu fico até meia perdida com tudo que eu já ouvi eu acho que o professor Matheus ele trouxe bastante o que eu iria falar mas eu acho também que é importante eu vim aqui dizer que há algum tempo eu só fui mesmo entender sobre democracia quando aconteceu aqueles ataques a sede de Brasília e aí eu fiz uma reflexão por que que esse termo democracia ele quase não é tratado entre nós e aí eu chamei minha mãe que é a minha mais velha e perguntei para ela o que que era democracia e aí a minha filha estava perto e aí minha filha também deu uma opinião minha mãe falou olha Cássia democracia é o direito democracia foi o fim da ditadura militar e aí a gente pôde tocar nosso terreiro fazer nosso candomblé sem perseguição e sem polícia entrar encapuçada e sair levando os nossos pertences sagrados e sumindo que até hoje a gente não sabe para onde que foi aí a minha filha entra e diz assim não mãe democracia é quando a mulher pode sair de casa para poder votar e aí eu falei olha que engraçado porque mas do que que adianta o nosso voto Gabi eu falei com ela ela pegou e falou assim olha pelo menos a gente tem o direito de opinar e a partir daí a gente aprendeu que as nossas vozes podiam ocupar outros espaços para além da urna e aí eu entendi falei é legal então agora eu vou buscar então entender também para mim o que que é a democracia e aí eu perguntei também para o meu neto falei Luan o que que é a democracia para você ele pegou e falou ah vovó eu não sei mas aí eu quero saber também então eu fui procurar fui procurar o que que era a democracia e eu entendi que na verdade de direito democrático a nós não tem nada não tem né a não ser as obrigações a gente tem as obrigações mas os deveres os direitos de fato eles não nos atendem eles não chegam eles não são de fato cumpridos e a gente vive um estado democrático mas que na verdade ele favorece tem um público né que ele favorece eu vou falar bem assim na minha linguagem para mim poder não ficar também perdendo muito tempo buscando as palavras e aí a gente aí eu comecei a perceber realmente direito democrático é democracia é quando nós participamos né dos direitos políticos decisivos do país do estado da cidade como um todo e a gente percebe que nós quase não temos direitos de participação geralmente participam por nós sou uma mulher quilombola mulher preta nasci no pé da favela e eu gosto de dizer que é bem no pé da serra do curral e recentemente a gente foi fazer valer o nosso direito democrático que é o direito a nossa existência a nossa não é mais de resistência que nós estamos falando nós estamos falando da resistência de um povo quilombola que vive e se auto reconhece a partir da natureza que não está pouco se lixando se tem um CPF um RG mas que a gente entende que nós temos um povo então o direito democrático deveria ser para mim quando o estado reconhece o meu modo de vida e me garante o direito de existir eu acho que nada mais é além disso o direito democrático é o direito de nós existirmos da forma como nós nos reconhecemos e não como um modelo de cidadania que o estado tenta implementar em cima de nós tentando nos moldar o tempo todo entendendo nós como mulher preta quilombola ou favelada ou macumbeira também assim eu já fui chamada o estado sempre entendeu que nós temos que ser a mão de obra desse país e só isso e assim o direito democrático nosso ele não ultrapassa muito o pé do fogão e nem sai da área do serviço então exercer o nosso direito democrático na verdade na minha geração é um desafio e é um desafio porque existem direitos já foram pensados direitos outras que vieram antes de mim minha mãe por exemplo já romperam com os direitos violentos de poder exercer a sua cultura a sua religião a sua fé mas hoje por exemplo nós não temos o direito de existir então a gente está tendo um retrocesso à democracia e é preciso a gente olhar isso e é tão urgente olhar porque quando a gente vai olhar a idade do Luan por exemplo a gente está vendo aí hoje uma ameaça a um decreto de crianças da idade do meu neto 10 anos que se foi estrupada pode ser condenada então isso não é democracia de fato isso não é democracia então observatórios como esse eu acho importante para que a gente possa de fato expor a vergonha que está sendo viver num país que se diz democrático porque de democracia a gente de fato nós enquanto pessoas pretas faveladas e de terreiro nós não temos o nosso direito de existir e tanto não temos que no dia 24 de março de maio nós vamos retomar um território que nós defendemos que nós preservamos que nós protegemos que é a Serra do Curral e aí a segurança que se diz uma segurança pública mas que de fato também ela é uma segurança à elite porque pública seria para todos e para nós ela é violenta ela nos entra ameaçando e o pior busca forças paralelas para podermos expulsar do lugar então onde é que está a democracia a democracia ela devia me garantir o direito de estar ali ela deveria garantir o direito de eu existir de eu ser uma mulher preta quilombola de tradição e de terreiro avó mãe e filha a democracia para nós não existe ela nunca nos chamou para poder discutir e quando discutiram por nós ela nunca nos chamou para dizer que nós somos violados dos nossos direitos nós não temos esse direito garantido nós já sofremos todos os tipos de violência que pode se enquadrar dentro das violações de direitos humanos e até hoje nós não vimos nenhum dos nossos agressores sendo punidos mas nós ainda somos na estatística o maior número de população que lota as penitenciárias então democracia para nós não existe obrigada nós que agradecemos obrigada obrigada Toda a nossa mesa de convidados e convidadas trouxeram sua... Todos trouxeram suas contribuições. Nós temos algumas inscrições, eu vou pedir um pouquinho da nossa paciência, porque é uma audiência pública, então é muito importante ouvir aqueles que vieram participar conosco. Aí eu vou pedir para a gente ter aquela auto-organização, entre dois e três minutos. Deu certo a auto-organização até aqui, não é? Acho que deu. Vamos ouvir a Daniela, é cordeiro, não é, Daniela? Da assessoria técnica AEDAS. Cadê a Daniela? Cordeiro mesmo? Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou Daniela Cordeiro, eu sou assessora técnica da área técnica de geologia da AEDAS, que é a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que presta assessoria técnica para os atingidos pelo acionamento do PAEBM, do Plano de Ação de Emergência da Barragem da Celomital, no município de Itatiaio Sul. É o que aconteceu. Essa barragem está em nível 3 de emergência, e toda a população em zona de auto-salvamento foi evacuada. E aí várias violações de direitos foram causadas após esse acionamento. E a gente é a assessoria técnica que trabalha junto com essas populações atingidas para garantir o acesso à informação e também o acesso de participação das pessoas atingidas no seu processo de reparação. E a gente está muito feliz, acho que, primeiramente, é parabenizar a iniciativa de criação do observatório, acho que principalmente dos canais de denúncia, que são muito importantes para fortalecer a luta por justiça, e também a ampliação de direitos. E acho que, dizendo um pouco da situação que a gente vive em Itatiaio Sul, que é essa ampliação e a garantia dos direitos, e principalmente garantia da reparação integral dos danos que foram causados pela mineradora. E aí, dos direitos que a gente tem, que foram violados ao longo do processo de reparação, acho que são dois, em especial, que a gente resolveu trazer aqui. Dumas, a primeira delas foi uma exigência de provas absurda, porque as pessoas começaram a negociar seus danos individuais, seus danos de materiais, imateriais e morais, individualmente com a mineradora, isso em um termo de acordo com o Ministério Público. Só que foram exigidas como prova para as pessoas atingidas, provas muito absurdas, no nível de que as pessoas não tinham condição de provar ou de fazer. Aí a gente até brinca, é uma conta de luz, beleza, é aquela conta de luz, mas a conta de luz tinha que estar com consumo ativo, ou seja, se a família consumia menos de tantos quilowatts, não valia, enquanto prova de que a pessoa morava na comunidade, dentre outras. E aí o que a gente vive no momento é uma judicialização, porque as negociações coletivas, as negociações coletivas desses danos individuais acabaram, e algumas famílias optaram por judicializar alguns casos em que a Arcelor se negou a reconhecer os danos individuais das pessoas, em especial o dano à renda e muitos dos danos à saúde, porque a Arcelor praticamente queria um parecer do médico que a pessoa adoeceu por conta do acionamento do PAEBM. Isso não acontece. Prontuário de saúde mostrando que teve um agravo de saúde, não valia, tinha que ser exigido um parecer de um médico para poder fazer isso. E aí a outra questão também é a restrição de acesso à informação, que apesar da assessoria técnica que está lá para garantir o direito das pessoas atingidas, a gente tem muita dificuldade de ter acesso à informação, principalmente por conta da barragem, porque a barragem da Arcelor continua em nível 3, numa perspectiva de finalizar a descaracterização só em 2032, ou seja, daqui quase oito anos. E aí a gente tem muita dificuldade de acompanhar esse processo de descaracterização e ter acesso às informações, principalmente porque ela vai ser feita a partir da construção de um outro muro, uma barragem embaixo da barragem, que é uma ICJ. A gente não sabe nada do que é, como é que a Arcelor está construindo essa barragem. Tem uma série de impactos ambientais associados à construção dessa nova barragem, embaixo da barragem, para romper o rejeito, que a gente também desconhece, os atingidos também. E aí é isso. E deixar também aqui um alerta, talvez as duas denúncias, é que essa barragem da ArcelorMittal vai para o Rio Manso. O Rio Manso é um rio que forma o maior reservatório de água da Copasa, que abastece mais de 60% da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essa barragem da Arcelor, que está em nível 3 de emergência, que só vai descaracterizar em 2032, ela continua com o risco de contaminar a água que os belo-horizontinos bebem, que toda a região metropolitana segue. Então, acho que eu falei tudinho, acho que não excedi no tempo, mas acho que era isso. Acho que as denúncias foram essas. É uma barragem em que a gente tem pouca informação, muitos casos que vão ser judicializados, onde as pessoas não tiveram oportunidade, tiveram provas exigidas muito além do que elas tinham condições de fazer. Então, apesar do acompanhamento que a gente faz de assessoria técnica dos atingidos. Muito obrigada, gente. Acho que te agradecemos pela presença e participação. A Erika está aqui com a gente? Cadê a Erika? A Erika é da comunidade de Curtume, de Samambaia, lá em Tatiá e o Sul. Bem-vinda. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Erika. Sou moradora do Curtume, ali próximo, Samambaia e Curtume. São duas comunidades de Itatiaio Sul, que são próximas à mineradora da Uzi Minas. Essa comunidade está sendo extinta hoje, está se acabando pelo fato da Uzi Minas ter implantado lá a sua expansão territorial, ter aumentado grandiosamente. Eu tenho algumas coisas que eu queria colocar, só de ajuda aqui. Em 2019, ocorreu o rompimento dessa barragem, de alguma delas, que a gente até hoje não sabe qual delas que foi rompida, porque eles não informam para a gente como foi que aconteceu, porque a Uzi Minas tem várias barragens, e essa barragem derramou tanta lama que uma ponte foi rompida, foi levada, levou uma ponte da comunidade do Samambaia. Logo após, os peixes dos rios morreram. Houve toda a desossoriação do rio. Acho que é assim que fala, quando o rio vai se estendendo, vai alargando tudo. Depois desses peixes, teve... Teve em 2019 também, logo após essa chuva frequente, que os peixes morreram, teve mais vezes que eles foram rompendo. Isso foi acontecendo com grande frequência, isso vem acontecendo até hoje. Logo, eles construíram um dique que eles falam que é nesse novo sistema de beneficiamento, que é um sistema de empilhamento de rejeito. Só que esse empilhamento de rejeito é construído logo acima do dique. Então, toda vez que chove, a lama desce, desce com o rejeito, que cai nesse dique, ele enche e deságua todo no rio. Então, aí a gente tinha um bica d'água, que hoje já não tem mais, que é logo abaixo desse dique. E aí essa bica também deixou de existir, era onde tinha muita população que ia lá para poder divertir, para brincar, as crianças iam para brincar com a água do rio, que eles abriram assim, tinha uma bica. Isso também terminou, já não acabou. Ela colocou um empilhamento de... Sem consultar, sem prefeitura também, não sabe falar para a gente o porquê que foi feito. Eles colocaram um empilhamento na frente dessa bica para ninguém mais ter acesso, morador nenhum mais poder ir. E aí vem consequência de... Vamos lá. Das retiradas dos moradores, que é um dos principais casos que vem acontecendo agora, que eles vêm retirando os moradores e, no primeiro, eles vão, fazem a oferta para fazer a retirada, o morador rejeita, porque mora lá a vida inteira. Eu tenho exemplo de um senhor que chama Isaltino, ele é um senhor de 98 anos, que ele foi obrigado a sair da sua casa com a Uzi Minas, levando a polícia, porque ele resistiu a sair, houve processo judicial, o judiciário concedeu total a Uzi Minas sem fazer a questão humanitária, mesmo que fosse feita a retirada, a gente acha que deveria ser feito com mais humanidade, que conversasse com ele, chamasse a família dele com acesso para retirá-lo com um pingo de dignidade do terreno dele, porque ele viveu a vida inteira, e um senhor de 98 anos que vivia sozinho naquele terreno, ele foi retirado, eles levaram, colocaram placas de tábua na porta da casa dele para ele não entrar mais, e, perdão, aí ele não pôde mais entrar, a polícia veio, ele ficou lá no terreno dele, a polícia veio, e retirou com a polícia e o pessoal da Uzi Minas, e levaram ele para um outro terreno que eles ajudaram ele a comprar ali mais próximo. Então, é uma coisa que vem acontecendo desde esse ano de 2019 para cá, as coisas vieram piorando, tem piorado muito, e essa lama de rejeito é frequente de mês em mês, assim que esse dique, porque não pode mais construir barragem, então, assim que esse dique enche, eles tentam desaguar ele pelo canto, e aí isso cai tudo no rio. E lá tem famílias que usam água para tomar banho, que usam água para fazer limpeza diária de casa que moram ao lado do rio. Fora isso, nós estamos transformando com um grande trânsito de caminhões passando na estrada, que aí já tirou a privacidade das crianças, porque as crianças antes brincavam nas estradas, agora não brincam mais nas estradas, tirou, retirou, veio depois com os caminhões, tem a poluição, e aí gera uma grande poluição para a comunidade, a poeira fica, é visível, quem mora mais no alto das comunidades, porque lá é montanha, é muita montanha, então, de uma montanha dá para aviar a outra, vem muita poeira em frente, e a poeira vem e invade as casas. Então, tem muita denúncia para ser feita, acho que o tempo é pouco, não é, doutora? A gente já listou algumas, e estou até encaminhando para a Fernanda, a gente está em contato com ela. Tem muito mais coisa acontecendo, e eles têm tirado de forma brusca a população, ela tem sido retirada com essa forma brusca. Então, a gente vem pedir ao observatório que ajude a comunidade, porque a comunidade é uma comunidade esquecida. na prefeitura de Itatiaio Sul, o plano diretório de Itatiaio Sul não tem como existência a comunidade, não tem descrito lá, em local nenhum, a comunidade curtume ou samambaia. Nós estamos invisíveis. Isso porque uma mineradora está lá, existente lá entre nós, e nós chegamos primeiro. fora esse plano diretório, ela não dá assistência, a prefeitura dá muito pouca assistência, não houve a gente, inclusive, em 2019, tem um vídeo no YouTube onde o vereador, que hoje é atual vice-prefeito, ele foi com os moradores fiscalizar esse rio na época que houve esse grande rompimento, e eles encontraram na beirada do rio um cano, isso está filmado e gravado na televisão, na Record, só que até hoje não foi feito nada, eles encontraram um cano que deságua no rio e deságua rejeito no rio. Esse cano ainda existe lá, mas com impedimento a gente não pode passar e transitar, porque a maioria desses terrenos são deles e eles passam com a camionete 24 horas vigiando todo mundo que transita no local. Em 2013 também houve, eu vou finalizar, em 2013 houve um fechamento em que eles tentaram desafetar a estrada que tem ligação com a Samambaia e Curtume, ou seja, o morador que mora no Curtume não ia mais visitar o Samambaia e nem o Samambaia visitar o Curtume. E essas comunidades são ligadas porque são tios de primeiro grau, avôs de primeiro grau que moram bem ao lado, só tem nomes diferentes, mas elas são muito ligadas uma na outra. E eles queriam fazer esse desafetamento, iam fechar e ninguém ia mais transitar, iam fechar nas duas áreas, mas iam manter a área para eles transitarem de caminhão. E aí a gente corri com o abaixo-assinado, fiz um abaixo-assinado grande, levei para a prefeitura, fui para a Câmara e a gente conseguiu. E eles ficaram muito bravos, deixaram lá todo mundo falando sozinho e saíram após a gente conseguir. Mas, nisso, eu tive que provar, fazer uma reunião com todos os moradores para provar para os vereadores que a população não estava de acordo com o que estava acontecendo. Porque, até então, os vereadores, quando a gente os procurava, eles falavam que a população estava de acordo, estava ciente que isso ia acontecer. Sabe, que não tinha ninguém reivindicando. Então, eu questionei, pedi uma reunião e levei à comunidade. A comunidade votou que não, que não estava de acordo, que a estrada é da gente, que a gente viveu e passou na estrada a vida inteira. Eu acho que é isso. E queria agradecer e pedir ajuda mesmo. É mais um pedido de ajuda ao observatório para que possa olhar pela comunidade e fazer a gente existir novamente. Obrigada, Érica. Eu vou tomar a liberdade, Érica, de encaminhar ao observatório o relatório da visita técnica que nós fizemos por comissão aqui da casa. Na oportunidade da visita técnica, um promotor de justiça nos acompanhou. Há um procedimento hoje, no Ministério Público, a respeito de todas essas questões que a Érica denunciou. Nós já temos também aprovado a realização de uma audiência pública que foi um encaminhamento da visita técnica dessa primeira escuta à comunidade. Nós vamos convidar o observatório também. Quem sabe pode ser uma parceria importante dessa situação absurda. A situação lá é muito, muito absurda. Ela é assustadora. E acho que é muito da síntese que o Matheus trouxe do poder econômico, do poder político, das mineradoras, do silenciamento, do apagamento das comunidades, da violação de direitos. E eu vou encaminhar tudo aquilo que nós já produzimos, que é uma região em que nós atuamos, para que nós tenhamos a parceria daquilo que for possível com o observatório. Gratidão por você estar aqui. Vamos ouvir a Valdirene, que é da Comunidade de Viveiros, lá da luta pela Pedra Grande, Itatiaio Sul, depois da Valdirene. A gente vai ouvir o Zé Carlos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, por estar aqui. É uma honra. e, na verdade, eu estou vindo também representando o Zé Zé, que é o grande líder, que é o grande guerreiro que nós temos na cidade de Itatiaio Sul, e que, neste momento, ele não pode estar aqui. E aí o que acontece? A comunidade de Vieiros ainda não foi totalmente invadida, mas ela está sendo invadida aos poucos. A gente montou uma comissão, isso foi um pedido da Prefeitura e da mineração para discutir o assunto sobre o projeto Camargo, sobre a Pedra Grande, que é o único pedacinho que resta em Itatiaio Sul. E aí, agora, como estratégica, a Uzi Minas está fazendo o seguinte. Ela chama a comunidade, ela oferece lanche, ela faz uma reunião e agora começaram a montar um comitê. Mas um comitê, nem o Zé Zé e nem eu somos bem vistos lá, não. Porque nós estamos numa luta de formiguinhas. E esse comitê, ele está totalmente contra, porque as pessoas não sabem nem o que é um comitê. As pessoas assinaram os papéis e esses papéis, eu nem sei para onde vai. Então, é uma situação muito crítica. E essa questão agora do observatório vai ser muito importante. Por quê? Porque tem várias questões. Gente, a coisa mais fácil que tem, papel se aceita tudo. E nós vimos isso, Itatiai Sul, acontecendo na comunidade Vieiras, de Samambaia, está acontecendo na comunidade Vieiras, de Pinheiros, de Curtume. Isso é na cidade inteira. O papel aceitou tudo. O papel deu liberação para tudo. E aí, o que acontece? O único pedacinho que nos resta lá é a Pedra Grande. E a Pedra Grande é justamente o que dá nome à nossa cidade. Só que lá tem dono, e os donos de lá são a população. Só que a Usiminas começou com as compras dos terrenos, entra nos terrenos das pessoas, medem o terreno das pessoas, porque são pessoas simples, humildes, e a situação está muito grave. Então, assim, é uma situação que a população parou o maquinar no peito. Imaginem o que é isso. Então, por aí, vocês têm noção de como está a nossa cidade, Itatiai Sul. E defender a Pedra Grande, gente, é primordial. Por quê? Porque não se tem registros das pessoas que sobem lá. mas já teve num sábado só de pessoas de grupos pequenos que sobem lá até mais de 250 pessoas. Então, lá é frequentado por várias outras regiões que vão lá, porque lá é um pico muito alto. E lá tem uma diversidade de plantas, de animais, de sobrevivência ali, de água, de tudo que não tem nem como ainda a gente catalogar. Só que na Usiminas, nas minerações, falam na Usiminas que ela que está com o projeto lá, eles têm catalogado. Mas eu tenho minhas dúvidas se realmente é lá. Porque eu só acredito quando eu estou fazendo também. E a população, ela não foi convocada para nada. Todas as liberações ambientais que teve lá, eu não ouvi falar de nenhuma consulta. E a única coisa que parou esse projeto foi através do Zezé. E eu queria muito que o Zezé estivesse aqui para falar com vocês, porque ele fala totalmente diferente e as palavras dele vão dentro do coração da gente. Então, assim, a gente precisa muito de ajuda. Começou-se um movimento lá muito grande de levar as crianças. Eu estou com duas crianças aqui, todo mundo viu, né? E doutrinar as crianças a Deus de pequeno. Eu, sendo mãe, não acho que mineração, e nenhum programa que a mineração esteja fazendo na área da exploração, que ela acontece, é lugar de criança frequentar, não. E eu fico imaginando o seguinte, por que não fizeram um projeto para mostrar o pedacinho que tem lá da Pedra Grande que eles querem detonar tudo? Porque a serra, se a gente não parar, vai faltar água para todo mundo. Porque lá em Tachaiçu já está tendo problema de água. no dia da visita técnica da Beatriz, a gente não sabia, a gente foi almoçar, nós tivemos que lavar a mão com o canequinho. Por que não? A cidade inteira estava sem água. E você acha que a Copaz fez algum documento, ou realmente a gente sabe por que está faltando água? Tachaiçu nunca faltou água. Nunca faltou água. E aí é muito grave a situação, sabe? Então, assim, é Deus do idoso, Deus de uma proerpério, que também a gente teve um caso muito grave. E aí eu fico pensando assim, que justiça é essa? Que eu trabalhei na área de justiça e eu sou a favor dos judiciários, do juiz, do promotor, de todo mundo que está ali. Sai da cadeira e vai onde está acontecendo o fato. Que aí você vai ver a realidade, porque papel aceita tudo. E simplesmente a gente desapropria as pessoas. Aí eu fico pensando. Teve a questão do plano diretor. E aí eu fui analisando alguns planos diretores da cidade. Eu tive essa alerta quando a Beatriz falou aqui numa audiência. E aí eu fui pensando e vendo os planos diretores. Existe uma situação muito complexa, porque, a partir do momento que você tira duas comunidades, deixe de existir no plano diretor e passou pela prefeitura, por funcionários, por vereadores, por assessores, por pessoas formadas em direitos, por procuradores, e simplesmente calaram. Então, existe uma questão muito grave com relação aos planos diretores que foram feitos, que foram desenvolvidos pelo pessoal que foi nas cidades. E precisa rever isso também. porque a comunidade existe há muitos anos. E é pedir socorro mesmo que a gente está aqui, porque, infelizmente, lá a nossa voz é muito complicada a gente falar. Então, eu peço socorro mesmo. Obrigada. Obrigada. Deputada Andréa de Jesus, nós vamos combinar mesmo os dois, três minutinhos, porque a nossa mesa já está ficando meio comprometida. Zé Carlos, do Movimento Negro Unificado, depois o Irã. Dois, três, dois minutinhos e eu já peço para concluir. Boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Zé Carlos, estou na coordenação do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais, movimento que, no último dia 18, completou seus 46 anos, iniciado lá em São Paulo, no Teatro Municipal, por hora da morte, do assassinato de um jovem de 17 anos que entrou no campo errado. E, de lá para cá, a gente vem nessa luta, enfrentando o racismo em todas as suas formas, suas práticas. e é interessante a gente vir participar e parabenizar a mesa, agradecer a deputada pelo convite. A gente sabe do tamanho da sua disposição em estar fazendo esses debates aqui nessa casa, no estado de Minas, particularmente. Mas é importante quando a gente vem para discutir a justiça. Não existe democracia enquanto houver racismo. e isso ficou claro quando a irmã Cássia coloca a situação que vive o Manzo. Mas não é exclusividade. Nós estamos aí numa luta pela reparação da escravidão, dos 400 anos de escravidão. Sabe que muitos colocam que é um mimimi para nós. Não é mimimi. Tem condições de ver isso. Nós visitamos as minas de Ouro Preto e vimos aquilo que o doutor César disse. Não tem como uma pessoa que não vive, que não anda, que não vai lá no setor decidir aquilo que é o pleito de alguém que vá à justiça, que provoca a justiça. Então, se visitarem as minas de Ouro Preto, vamos ver o quanto é justo a gente pedir essa reparação. Pelo que passaram os escravizados ali tirando o ouro, as situações que eles vivenciaram, a quantidade de ouro tirado e para onde foi isso. É interessante também a gente trazer aqui que nós tivemos a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, e, agora, recente, em 2022, vem a Corte Interamericana de Direitos Humanos a divertir o Brasil. A justiça brasileira está debruçada na inaplicabilidade das leis antirracistas e no racismo institucional. É o que a gente fala. E começa por onde? Essa desigualdade, essa falta de nós nesses espaços. Tem que buscar. E foi recomendação da própria Corte que haja equilíbrio na ocupação desses cargos. acho que, enquanto não tiver equilíbrio no judiciário brasileiro, essa luta nossa ainda vai percorrer muitos caminhos ainda. E, quando a gente fala da morosidade, nós estamos nessa luta pelas reparações, a questão da demarcação dos territórios quilombolas. Quantas comunidades quilombolas nós temos no Estado de Minas? Não temos nenhuma reconhecida, reconhecida pelo governo federal, tem, mas, lamentavelmente, não demarcada. As terras nossas não são demarcadas. E isso a gente fica à mercê dos descendentes, dos escravocratas, que ainda têm ainda a possibilidade de estar comercializando essas terras. E, por último, eu não posso deixar de dizer que foi uma questão muito importante para mim na minha vida laboral enquanto assessor do Sindicato Eletro, foi a fiscalização numa empreiteira da Semiga em 2013, que culminou com um trabalho análogo à escravidão, quando um trabalhador quilombola do norte de Minas suicidou dentro do alojamento da Semiga. E, quando fala trabalho escravo, são vários, a situação e tal, mas só que ali tinha um problema, eram quilombolas que vieram do norte de Minas e vieram das vertentes. 172 trabalhadores foram pegados. Então, estamos nessa luta, 44 infrações, 54 milhões de multas, e não sabemos o que a justiça faz com isso. Obrigado. Obrigada, Zé Carlos. Irã, que é do Centro Acadêmico de Ciências do Estado. Depois do Irã, Ana Lúcia. Estamos fechando. Boa noite. Juro aqui que obedeceria a professora, serei sucinto. Mas eu gostaria muito de trazer aqui, não só essa leitura, claro, das intervenções que os membros da mesa fizeram, também o saldo aí, através das deputadas Andréa de Jesus, deputado Bia Serqueira, mas também como nós podemos dialogar enquanto estudantes sobre como esses diálogos sobre justiça, sobre democracia, sobre o próprio acesso e a democratização da justiça são difíceis de serem levados para o espaço acadêmico. Em Ciências do Estado, o maior desafio que o cientista do Estado enfrenta, estudando sociologia, filosofia, economia, direito, história, etc., não é apenas definir o que é o Estado, mas também definir o que não é o Estado. Onde nós temos uma sociedade civil cada vez mais organizada, mais ativa, onde nós temos um segundo setor, as empresas privadas, cada vez mais organizadas, mais ativas. como nós discutimos o que é o Estado ou não, como nós discutimos justiça e democracia ou não. 2024 tem sido um ano especial, não só pelas atividades sendo feitas, mas pela ocasião dos 60 anos do golpe de 1964. Nós promovemos um evento, Memória Democrática, pelo Centro Acadêmico de Ciências do Estado esse ano, onde nossa grande discussão é estamos aqui na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, onde José Carlos Novaes da Mata Machado lutou, onde tantas outras figuras, personalidades lutaram, mas como que nós podemos falar sobre a nossa memória coletiva em torno dos 21 anos de ditadura se nós não tivemos uma justiça de transição, se as nossas tentativas de recorrer a esses mecanismos institucionais foram falhas, se esses mecanismos não conseguiram abarcar aqueles que foram vítimas de tortura, de perseguição, do exílio, até hoje. Então, eu gostaria de saudar muito a Associação Brasileira de Justiças pela Democracia, em nome do presidente do Cássio, infelizmente não pode estar presente, eu agradeço o convite do Núcleo Mineiro, mas eu trago aqui também esse pensamento de nós que estamos estudando o Estado, o direito, a sociedade, como que nós podemos falar de democracia? Nós, que somos a geração que nasceu, cresceu e agora está vivendo, formando suas carreiras na democracia. Como que nós podemos falar em impulsionar essa democratização se um período tão sombrio, tão horrível da nossa história, até hoje, nós não tivemos uma justiça de transição eficaz? Gostaria de deixar esse pensamento, saudar novamente aqui em nome da Comunidade Acadêmica de Ciências do Estado e boa noite, gente. Gratidão, obrigada. Vamos ouvir a Ana Lúcia, que é secretária-geral da Federação Nacional dos Estudantes e das Estudantes de Direito. Cadê a Ana Lúcia? E, por último, nosso último inscrito é o Lucas. Gente, boa noite. Meu nome é Ana Lúcia. Eu estou como secretária-geral da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, que acompanha também a VJD. Também sou quilombola, da Comunidade Quilombola Campinhos, município de Virginda Lapa, Anovalo de Actiônia. É uma honra estar aqui hoje, também representando os estudantes de Direito, o Estudo de Direito na UFMG. Queria saudar a professora Daniela, ela acabou saindo já, mas uma das grandes referências que nós temos dentro do curso de Direito também. Queria saudar esse espaço e dizer que é muito importante para a gente termos um observatório que vai determinar e vai trabalhar também junto ao Estado, que é importante a gente lembrar que o Estado é opressor, ele é violador em muitas das suas esferas, e aí quando a gente fala do sistema de justiça em especial, a gente reconhece isso e sente em todos os nossos espaços, principalmente nós enquanto estudantes, que estamos aí reivindicando em muitos momentos questões mais humanitárias para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência, dentro e fora do espaço acadêmico. Não aconteceu aqui em Minas Gerais recentemente, mas aconteceu em São Paulo, uma prisão política, uma perseguição política com estudantes que estavam reivindicando os seus direitos ali para manter as escolas e ir contra as escolas cívico-militares no Estado de São Paulo. E estudantes foram presos, inclusive uma jovem de 16 anos, uma mulher trans, foi presa. Ela pôr um bom tempo na delegacia e foi a primeira a ser solta. Isso a gente fala de 2024. Nós não estamos falando da ditadura militar, nós não estamos falando do período da escravidão, nós estamos falando desse ano de uma coisa que aconteceu com os nossos estudantes, que, assim como as pessoas colocam que a juventude é o futuro do país, nós colocamos que, para sermos o futuro, nós precisamos ser reconhecidos e enxergados no presente. Nós estamos nas escolas, nós estamos nas universidades, nós estamos nos estágios, nós estamos em todos os cenários e nós estamos mobilizando, sim, e chamando para que haja, através do sistema de justiça, em especial, um olhar mais dedicado à nossa juventude também. Nós somos a juventude, nossa população preta, que somos os mais assassinados pelo Estado. Nós somos violentados em todos os espaços possíveis, quando não são reconhecidos os nossos direitos, quando não somos chamados a dialogar, quando nós não temos espaço para poder reivindicar ou falar sobre questões que são tão caras e tão essenciais quanto a nós. Então, eu queria trazer aqui hoje também o parabéns para esse observatório, agradecer também à BJD por esse espaço e dizer também que é importante que, dentro desse observatório, nós, enquanto juventude, também estejamos empenhados e possamos participar ativamente. Porque, se queremos falar de uma justiça, queremos falar de democracia, nós precisamos falar com a juventude, nós precisamos falar com a população preta, a população quilombola. E, mais uma reivindicação, nós estamos no terceiro maior estado de número de povos quilombolas. Nós temos mais povos quilombolas do que municípios no estado de Minas Gerais. E nós precisamos ser reconhecidos, precisamos ser reivindicados e ter os nossos territórios titulares e certificados para a gente também ser protegido. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Nosso último inscrito é o Lucas, que é advogado do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Bem-vindo, Lucas. Boa noite. Obrigado. Vou tentar ser breve também pelo horário. Obrigado pela paciência. Agradecer à deputada Beatriz Serqueira, agradecer à deputada Andréa de Jesus, a quem nos acompanha. É um momento muito bonito de ver o lançamento desse observatório, especialmente na presença do Legislativo na Casa do Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público, com a OAB organizada, com a Academia, para a gente poder discutir e pensar essa justiça. O que acontece que eu tenho visto, eu sou, além de membro do Instituto DH, que executa o Programa de Proteção, advogado do Programa de Proteção, também advogado de povos e comunidades tradicionais há mais de 11 anos no interior de Minas. E muito foi falado de justiça de transição, o colega falou agora, que é muito importante, só que a gente tem que pensar em uma justiça de transição que, há 186 anos, a gente tenta romper com o sistema escravocrata, sem justiça de transição para isso. Nós não tivemos nenhum tipo de justiça de transição até então. Há 76 anos, 76, 186, nós tivemos a Declaração Universal de Direitos Humanos. Também não conseguimos efetivar até hoje. E aí, depois, a gente tem, há 36 anos, a Constituição, uma oportunidade que a gente tem de pensar direitos, de efetivar direitos, mas também não conseguimos. Acredito que esse observatório é uma oportunidade, pensando em um direito, em uma justiça de transição, talvez em um direito decolonial. A gente tem que propor e falar de um direito decolonial para fazer o enfrentamento dessas questões. Reflito muito na atuação enquanto no interior de Minas, porque em Minas a gente tem uma particularidade, os colegas de Estado de Rio de Janeiro falaram, que é a mineração, que nos dá o nome, o sofrimento pela mineração, que diferencia dos outros estados. Mas acredito que seja uma questão do Brasil inteiro. Em Minas, eu posso testemunhar que a mineração, o agronegócio, o coronelismo, nos torna um Velho Oeste. É idêntico. Qualquer um que assiste um filme de Velho Oeste vai ver um coronel tomando terras para a ferrovia, tomando terras para a prata, tomando terras para o agronegócio, cercando, matando pessoas. E é isso que a gente tem hoje. Infelizmente, o nosso Estado é conivente e formado por castas históricas e não tivemos transição para combater isso, de alguma forma, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo. Então, penso que temos uma oportunidade muito grande. Coloco o Instituto DH como parceiro e à disposição do Observatório. O Programa de Proteção atua e acompanha também. E agradeço a todos a paciência do seu último a falar. Obrigado. Nós que te agradecemos. Na sequência, eu passo a palavra para a deputada presidenta dessa comissão, deputada Andréa Jesus. Obrigada, deputada Beatriz. Quero cumprimentar todos e todas aqui presentes. Dizer que, com certeza, agradecer por ter escolhido essa casa para lançar o observatório, por ter feito a seleção dessa comissão, uma comissão tão importante para essa casa, mas ainda tão perseguida. A gente incansavelmente ouve que direito humano é direito para bandido e não entende o papel que a gente vem desempenhando e que tem sido muito desafiador. O desrespeito com os direitos humanos é parte da justiça no Brasil. Acho que não preciso reproduzir aqui as falas. É muito coerente, mas o meu lugar de fala é o lugar da mulher negra que, infelizmente, hoje passei o dia acompanhando mais um caso de um defensor de direitos humanos que tomba numa ocupação. Joilton é da ocupação CDD de Sete Lagoas, veio a falecer hoje. Tudo indica que foi um assassinato. É a terceira liderança que é ameaçada nesse território, um território que está em processo de legalização. é isso que a gente também observa, inclusive, quando a política pública avança. O governo Lula chamou meia dúzia de quilombolas do país, meia dúzia, porque nós estamos falando que somos maioria. Esses não puderam voltar para casa porque tem o indício de que o governo Lula vai titular. O indício de que vão receber o título, já não puderam voltar para casa. o anúncio de política pública virou ameaça para quem está no território, porque nunca foi sujeito de direito. O desafio, a angústia, nós estamos saindo agora, vamos lá no IML para ver se é identificar a situação, acompanhar a família, mas é isso, nós avançamos com direitos, mas num Estado democrático, que Macota falou muito bem, esqueci até de pedir a bênção, minha mãe, mas nos territórios mais vulnerabilizados a democracia é difícil de explicar, porque eu conhecia a democracia e achava que isso era a única coisa que nós tínhamos, que meu pai comprava roupa nova para poder votar, mas meu pai assinava com o polegar, não sabia escrever, e eu achava que todo mundo que ia votar tinha que assinar com o polegar, porque eu vi ele fazendo isso. que democracia é essa? Deu ele o direito de votar, mas ele não sabe escrever o nome. E eu estou falando de coisas muito recentes, então a democracia é manca, a democracia é cega, porque ela ainda é construída a partir dessa lógica de uma série de procedimentos, é o que a Macota está dizendo, o que é democracia? Você tem direito de votar, está escrito. Democracia é isso, é o que está escrito na lei, é esse procedimento, é o vestibular, é sentar na cadeira, é vestir a roupa, que o Estado escolhe, a gente ainda precisa, de fato, e o aluno disse muito bem, eu preciso entender qual é a diferença de Estado e privado, público e privado, porque as imagens que a gente tem de Estado, essa imagem, inclusive, desse espaço, a maioria de brancos, a maioria falando o seu lugar de fala, o lugar de quem, às vezes, nunca precisou de lavar um copo, e isso foi naturalizado. Então, o observatório vai ser fundamental para identificar a cegueira da democracia e a cegueira dessa justiça que busca ainda direitos a partir de uma norma e um conjunto de normas que não é aplicada no cotidiano, não é aplicada. recentemente, o mapa da violência, inclusive, serviu de matéria para uma grande emissora de TV ontem à noite, eu estava assistindo, a quantidade de crimes, de homicídios, que não são considerados homicídios porque a pele e o CEP da pessoa não compensam contar. E aí, é morte violenta por causa indeterminada, 12 tiros, morte violenta por causa indeterminada, são quase 3 mil casos no Brasil. não contar. E é isso, é o médico legista que escreve isso, é o delegado que mantém assim, é o Ministério Público que avança com o inquérito desse jeito, com a denúncia assim, vamos arquivar porque não tem a causa da morte, 12 tiros e ainda continua sem a causa da morte. Naturalizar as mortes negras que moram na periferia é uma mancha nessa democracia, é uma mancha na democracia, um território que estava sendo regularizado e começa a morrer um por um das lideranças porque aquela terra nunca, eles não querem que chegue na mão de pessoas negras que são as pessoas negras que mantêm essa terra viva. É um espaço também de desabafar, deputada Beatriz, colegas que aqui estão, eu sei que é fundamental a gente sensibilizar o sistema, as pessoas que estão no sistema de justiça, porque o sistema de justiça é contaminado por uma lógica colonizadora, reprodutora da colonialismo, mas nós temos pessoas lá que a gente pode confiar nesse processo e descolonizar esses espaços, porque as dores que a gente está sentindo todos os dias, ouvindo e carregando essas denúncias nesse sistema prisional, o juiz que estava aqui de Neves, ajudou muito em decisões lá em Neves, mas é assim, é o farelo da mesa do fariseus, é os farelo que caem, porque ainda dentro do sistema prisional, dezenas de casos de pessoas que só saem dentro do sistema depois que já foram aleijados, que é essa palavra que a família, dezenas de casos nós estamos acompanhando, a minha equipe está aqui, a estagiária, anos a gente está ouvindo a mesma coisa e aí a gente vai ficando cansado, eu achei que o título para a CDD fosse aliviar o corpo daquele povo e o título da regularização está servindo para tombar um por um das lideranças que estão lá dentro. Não vão me silenciar, já tentaram e aqui tentam sempre, tentam sempre, é o negro que não encaixa no sistema, mas é esse o meu papel aqui, eu não vim para encaixar na Assembleia Legislativa, mas para incomodar esse espaço, continue ocupando a Comissão de Direitos Humanos para a gente fazer as diferenças. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada, presidenta desta Comissão de Direitos Humanos, que gentilmente me cedeu o lugar para presidir essa audiência, por ser autora do requerimento. Obrigada pela cordialidade, que sempre faz essa cordialidade. Força nas lutas. Pessoal, para a gente fechar, a Escila, ela quer fazer uma fala final, não é isso? isso, a gente faz então uma fala final com a Escila, precisa, fica isso, que é importante falar no microfone, porque fica tudo registrado, e aí, com essa participação final, a gente fecha. Está certo. Bom, eu fico muito grata, deputada, eu não tive a oportunidade de lhe agradecer, já tinha agradecido a deputada Beatriz Serqueira, e agradeço a todas as companheiras e companheiras que estão aqui. Eu precisava mostrar isso para vocês, que é para, como é que a gente faz para acessar? Aqui é o site da BJD, a BJD é a nossa associação, e dentro das suas várias ações, tem essa ação do observatório. Então, a gente vai aqui no observatório, que você vai encontrar no site da BJD. Você tem condição de voltar só para as pessoas, eu só queria mostrar como é que as pessoas encontram o observatório, porque nesse local é que a gente, na página principal, eu só queria mostrar isso. Aí, bem aqui, está vendo? Observatório. Pronto, a gente clica aí, e aí, se você puder, descer, aí tem lá embaixo, tem a parte das denúncias. O observatório, por uma medida de, até porque a gente não tem tanta perna assim, as nossas estruturas são limitadas, a gente precisa, se você puder, isso, clicar aí, a gente precisa limitar um pouco a nossa ação. A luta pela democracia é uma luta sistêmica, mas nós, enquanto associação de juristas, a gente tem que se concentrar naquilo que diz respeito a isso. por isso que esse observatório, ele tem três linhas de atuação, que é as violações dos atores do sistema de justiça, é o nosso primeiro eixo. O segundo eixo, nós temos a política de segurança pública e drogas, e o terceiro, a democratização do sistema de justiça. você pode fazer essa denúncia, vai ter um formulário, tem um formulário, aí você vai escrever e vai dar as informações que vão ser devidamente, cuidadosamente resguardadas, e aí a gente vai, sempre com uma grande aliança com o núcleo, pensar sobre as incidências. Antes de mais nada, cada denúncia que é feita, ela vai entrar para o nosso catálogo de investigação para fazer essa grande radiografia, na realidade, dar continuidade a isso. A gente estimula que as entidades façam isso, para justamente a gente pensar de fazer essa luta com todos esses braços. Mas a gente informa alguns cuidados. O observatório não é um escritório de advocacia popular. Ele é uma das ações da BJD, mas é uma ação dentro dessa perspectiva de luta e de investigação. E a gente precisa se concentrar sobre a luta pela democracia no que diz respeito às ações, no caso, de violações que acontecem pelos atores do sistema de justiça. Entendeu? Porque a luta pela democracia não só se dá dentro dessa seara, e os desrespeitos e violações a direitos não se dá dentro só dessa seara. Mas, como somos uma associação de juristas, a nossa tarefa é concentrar nisso, na luta dentro do sistema de justiça e fazer essa vigília em relação aos órgãos e atores do sistema de justiça. Eu precisava fazer mais essa observação que eu sei que eu fiz no início, mas, ao ouvir as falas, eu fiquei um pouco preocupada. E está aí. estamos à luta, estamos sempre, estamos juntos e juntas e juntas. Muito obrigada. Então, só a questão de ordem. A gente denuncia, esses casos são reiterados. Comineração aqui é réu eterno. Então, nesses casos, a gente consegue denunciar as decisões que são tomadas, inclusive, que são gravemente, explicitamente, violação de direitos humanos. Pronto. É exatamente isso. Só, por exemplo, quando você tem um desrespeito a um devido processo legal, quando você tem, por exemplo, casos de racismo, uma atuação, por exemplo, estou falando do sistema de justiça, então, estou falando dos corpos policiais, onde eu tenho inegável uma questão como essa, onde eu tenho uma cassação da voz durante um processo, quando eu tenho uma recusa de escuta, de acesso às informações. Então, concentrado no que diz respeito às ações e os atores do sistema de justiça. Viu? Muito obrigada. Ok? Eu posso fechar? Posso fechar, gente? Posso fechar? Eu estou consultando aqui todos os convidados e convidadas. Eu acho que a nossa audiência cumpriu bem o objetivo. Foi um processo gigante em que a Assembleia Legislativa, não só a Comissão de Direitos Humanos, saiu melhor. Melhor. Então, é muito importante ter esses momentos. E é um momento de celebração. Eu digo também que é muito necessário celebrar. Então, o lançamento desse observatório aqui em Minas Gerais é um momento de celebração. A gente ouviu a escuta das violações de direitos, onde tem mineração, tem violação de direitos. Mas, sobretudo, as denúncias nos trazem os desafios de como melhor atuarmos. Mas, sobretudo, hoje é um dia de celebração. Então, vamos fechar esse dia celebrando o lançamento do Observatório Justiça e Democracia em Minas Gerais. Porque a gente se fortalece a gente se articula, se fortalece e esse fortalecimento é muito importante. Os nossos inimigos estão articulados. Então, nós também precisamos nos articular, precisamos definir as nossas alianças estratégicas, táticas. A gente também tem que se juntar. E acho que essa é a síntese desse observatório. A gente se juntando na defesa da justiça e democracia aqui em Minas Gerais. Então, seja bem-vindo. esse maravilhoso observatório, palmas para o observatório, lançado agora em Minas Gerais. E cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todas as pessoas, do público que nos acompanhou. Foram quase quatro horas de audiência. e convocam os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E agora vocês mandam no WhatsApp onde é o Coquetel. Boa noite, gente. Oi, gente, faltou um agradecimento muito. E aí Tchau.